Olá, gente querida, até que enfim chegou, né? Falei pra vocês que eu ia fazer um podcast com a Sara Shiva, gente. Sara Shiva é uma pastora, é uma mulher de Deus que tem um ministério extraordinário e ela tem um ministério tão amplo, a gente vai falar de tanta coisa. Fique até o fim, porque esse podcast aqui vai ser tremendo. Tenho certeza que você vai ser muito impactado com ele. Seja bem-vinda, Sara. Muito bom ter você aqui. Que alegria pra mim, que alegria pra mim estar com você. Nós nos conhecemos, assim, mais de vista, né? Há tantos anos. Há muitos anos, há muitos anos. E é uma alegria poder aqui hoje compartilhar das coisas de Deus, participar desse podcast que é um sucesso na internet. Uma honra pra mim. A honra é minha. E nós vamos falar de muita coisa aqui, eu quero que você se sinta à vontade. Se tiver alguma coisa que eu fale que você não quer falar, você pode abrir. Olha, eu sou conhecida como uma pessoa que fala de tudo. De tudo. A única coisa que eu não posso, e eu sinto muito por isso, é que eu não posso ficar falando da vida dos outros. Até que eu queria. Mas não pode que... Tem gente que não tem uma vida que é um livro aberto, né? Eu sou uma pessoa que eu ando exatamente primeiro João 1, 7. Se andarmos na luz como ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros, e então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Tem gente que não anda na luz, tem gente que anda no escurinho, cheio de segredinho. Eu ando, minha vida é um livro aberto. Livro aberto. Só que nem todo mundo vive isso, né? Então, às vezes, eu me esbarro nessa... Me trava porque eu não posso falar de quem não anda na luz, mas de mim eu posso. Vamos embora falar de tudo. Vamos lá, gente. Você já viu que a mulher aí é porreta, né? Ô, Sara, me conta como é que foi a sua conversão. Minha conversão. Bom, para quem... Acho que tem pouca gente que não saiba, mas a Sara é filha do Pepeu Gomes e da Baby Consuelo. Hoje é Baby do Brasil, né? E da Baby do Brasil, exatamente. Por anos, também, eu fiz parte de uma banda secular chamada SNC, com as minhas duas irmãs, né? Então, também fizemos muito sucesso. A minha mãe e meu pai eram muito famosos, já desde que eu era criança. Eu já cresci num lar muito artístico e muito fama. Você conheceu todo mundo, né? Todo mundo. Cresci no meio dessa realidade. E depois também me tornei artista secular por muito tempo. Mas logo no início, quando eu comecei a me tornar artista secular, eu tive uma experiência de conversão, foi em outubro de 97. Eu tive uma experiência, Jesus se manifestou para mim. Eu tive esse encontro com Cristo e me converti radicalmente. Não foi fácil, por quê? Eu era uma menina do mundo, tinha uma vida errada. Já era mãe, fui mãe aos 18 para 19 anos. Não conhecia Jesus, não tinha entendimento de nada antes, né? Eu me converti com 24 anos, né? E eu tenho uma alegria muito grande. Hoje, eu estou com 49, eu tenho uma alegria muito grande de saber que todos esses anos, depois da minha conversão, eu fui entrando num processo de santificação que eu pude ofertar para o Senhor os melhores anos da minha vida. Que as pessoas muitas vezes falam assim, ah, você converteu jovem e entrou logo, né? Num processo de santificação, de renúncia. Olha, você perdeu os anos da sua juventude, com esse negócio da religião. Eu falo, não, não, não. Eu tive a oportunidade, o privilégio de fazer uma oferta verdadeira. A oferta de Abel. Aquela oferta que realmente chama a atenção de Deus. Que é ofertar os melhores anos da minha vida para o Senhor. É uma honra muito grande, porque esses anos não voltam. Quantas pessoas se convertem mais velhas e gostariam de ter tido a oportunidade que eu tive, né? De ofertar para o Senhor. E aí, nesse processo de conversão, começou uma estrada, né? Uma estrada, uma caminhada. Levou dois anos para eu ser inicialmente liberta. Era muito demônio que eu tinha. Agora, Sara, você se converteu. Tem muita gente que se converte, mas que permanece. Sim, sim. Aceita Jesus, mas que não tem uma mudança de vida. Sim, sim. É o que eu te falei. Entrei numa estrada. Eu entrei numa estrada, numa caminhada cristã. E levou dois anos para eu começar a ser liberta. Por quê? E principalmente os artistas, né? Sim. Porque o meio artístico, muitas vezes, eles acham o cristianismo careta, né? Isso. E eu costumo fazer um exemplo fácil para poder entenderem o trabalho que o pastor tem com o artista, né? O pastor das ovelhas, o pastor da igreja, né? O pastor de ovelhas, ele... Vamos fazer um exemplo. A ovelhinha caiu na lama. Ali, a lama é o pecado do mundo, tá? Aí, a ovelhinha caiu no pecado do mundo. Então, o pastor da ovelha, ele vai lá, pega a ovelhinha, ajuda a ovelhinha, limpando a lama da ovelhinha, joga água. E, muitas vezes, a ovelhinha tem uma ferida embaixo da lama. A lama ressecou, agarrou no pelo, tá doendo. Quando o pastor joga água, a ovelhinha morde ele, dá um coice nele, porque dói. Não pode desistir. Não pode desistir. Esse é o trabalho do pastor com a sua ovelha, né? Ela vem suja da lama do pecado do mundo. E o pastor, ele ama, ele tem paciência. A ovelha dá um coice, não quer, sai correndo, ele pega de novo e joga água. A ovelha artista, ela não é uma ovelha que só está suja de lama. Ela não caiu na lama e ficou só suja. Ela engoliu lama. Ela tem lama dentro do estômago. Ela engoliu a glória do mundo. Ela engoliu a soberba do mundo. Ela engoliu o sentimento de adoração. Ela quer ser adorada. O artista, ele quer ser adorado no lugar de Deus. Ele tem o complexo... Acho que todo artista. Todo artista do mundo vem com isso pra igreja. Ele vem com o complexo de eu mereço ser aplaudido. Ele está acostumado a ser aplaudido no lugar de Deus. Então, além do pastor da ovelha ter que passar por todo esse trabalho de uma ovelha comum, ele vai ter que, depois de limpar ela inteira, enfiar o dedo na goela e provocar o vômito. E aí é onde ela morde o dedo dele. Ela não quer vomitar. E é difícil demais, demais, você conseguir ver um artista verdadeiramente convertido, porque pouquíssimos pastores têm a coragem de fazer o provocação do vômito. Então, muitos livros... E essa metáfora significa o quê? Que muitos limpam por fora, mas a pessoa continua com a glória do mundo dentro. Porque pra você conseguir consolidar um artista que vem do secular, você vai ter que ser um pastor um pouco mais corajoso e não ter medo de perder o artista. Se você tiver medo de perder o artista no confronto, você simplesmente já perdeu o artista. Porque mais cedo ou mais tarde, ele vai fazer alguma coisa muito errada que vai te escandalizar. Quando você confrontar, ele vai dizer, mas eu estou assim há 10 anos, você nunca disse nada? Então, o que eu digo pros pastores é, eu tive a sorte de ter pastores que me discipularam, que me confrontaram na hora certa. A primeira vez que eu falei com os meus pastores, eu gosto de carnaval, eu era passista da escola de samba, eu amava carnaval. Imagina, eu era uma mulher completamente perdida. Aí eu cheguei e falei, carnaval é uma festa da alegria, pastor. O pastor falou o quê? Não, carnaval é uma festa diabólica, onde as pessoas adulteram, fumam, bebem, se drogam, onde a maioria dos divórcios, desgraças acontecem, acidentes acontecem, os demônios, sai tudo do inferno, ficam tudo solto. Tem religiões que dizem que nem mesmo as entidades oferecem proteção nesse período, de tão barra pesada que é esse período, de tanta legalidade que tem nesse período. E aí o que acontece? A gente que vem do mundo, a gente acha que não, que é uma festa da alegria, a gente quer agarrar aquele costume, aquela crença. E os meus pastores tiveram a coragem de dizer, é do diabo. Eu me lembro no dia que eles falaram isso pra mim, eu cerrei a mão pra bater neles. Deu aquela ira, porque não era liberta, me dava ira, porque eu não era, eu tinha bicho dentro de mim. Mas eles permaneceram firmes, eu fui pra casa murmurando, cheguei em casa, eu fui orar, falar com Deus. Tinha acabado de me converter, quando eu comecei a falar com Deus, me veio um choro compulsivo. E aquele choro me quebrantou meu coração, e eu entendi o Espírito Santo me convencendo do que eles tinham falado. Literalmente é o Espírito Santo que convence a gente do pecado. E eu comecei a chorar e falar, é do diabo, mas Deus, por que chorar? E muitas outras áreas eles me confrontaram, né? Me lembro a primeira vez que também o meu pastor na época falou pra mim, você não pode ter vida sexual antes de casar. Eu, como assim? Isso não existe! E ele, filha, é a palavra. O sexo é uma unidade muito profunda entre duas pessoas, é pra, para o casamento, é pra você viver dentro do casamento. Mas como? Mas como é que uma pessoa consegue? Depois que já experimentou, não tem como! E aí, é um choque cultural, porque é uma estrada nova que você pega, né? A conversão. E eu entrei nessa estrada, e aí eu te digo que levou mais ou menos cinco anos pra eu realmente me consolidar. Dois anos pra ser liberta. Você tinha 24, com 29 você já tava... Sim, com 29 eu tava firme. Mas não foi brincadeira, não foi brincadeira. Eu só consegui largar o meu trabalho secular quando eu fiz 33 anos, tá? Exatamente na idade profética, né? Que o Senhor começou. Então, o seu trabalho secular era o SNZ, né? Isso, exatamente. E como que era com as suas irmãs? Porque elas se converteram também ou não? Uma das minhas irmãs, que viajava comigo, a gente dividia o quarto. Era a Nana Chara. Hoje ela é pastora, pastora Nana. E ela dividia o quarto comigo. Então, ela me via lendo os livros, lendo a Bíblia. Eu compartilhava com ela. Como a gente tava muito perto, né? Às vezes ela me dava uns fora. Mas eu falava de Jesus. Eu dizia, é, mas isso existe. Fique sabendo que o mal existe. Porque a minha família, ninguém acreditava no mal, né? O primeiro processo de conversão nosso é descobrir que o diabo existe. Porque da onde a gente vinha, todas as religiões levam a Deus. O importante é ser uma boa pessoa. Essa era a crença, né? Da minha família. Normal. Ah, o importante é falar de Deus. O importante é ser feliz. Muito humanismo. Então, na medida que eu fui sendo limpa, transformada, eu compartilhava com essa minha irmã. A gente dividia o quarto nas viagens, nas turnês e tudo. E essa minha irmã foi recebendo a semente, foi recebendo a semente, foi recebendo a semente. Um dia ela teve um encontro com Jesus também. Hoje ela e o marido são pastores, moram nos Estados Unidos. Uma benção. Eu já vi, eu já vi uma live dela. Eles são uma benção. E a outra, como é que é? A outra, a Isabelê, ela é, ela respeita, né? Ela é uma pessoa, mas ela tem o trabalho secular dela e continua no caminho dela. Mas ela é muito respeitadora nesse sentido, né? Eu acho que o importante é que as pessoas tenham o seu tempo e que a gente, como família, reflita Jesus e não escandalize. Tem que aceitar sempre a escolha de cada um, né? Sim, e que a gente, como família, reflita o Senhor e não escandalize eles. Porque o maior problema da família é que a família não adianta falar. Você tem que ser. Família não ouve o que você fala, ela vê o que você faz. E por muito tempo, quando eu me converti, eu não tinha sabedoria que eu tenho hoje. Eu não tinha entendimento que eu tenho hoje. Eu era muito ruim da minha comunicação. Você sabe que quando nós nos convertemos, foi por conta da cura de uma sobrinha, né? De uma enfermidade que não tinha cura e tal. E aí, por conta da cura dessa minha sobrinha, meu irmão se converteu, minha cunhada, e em seguida eu vim, minha outra irmã. Assim, uma irmã minha ficou de fora e ela ficou, assim, altamente incomodada, porque todo mundo pegando no pé dela, né? Falando, querendo impor e tal. Eu tive um discernimento que eu não tinha que falar. Uau. Uau. Eu não tinha que falar. E um dia ela perguntou para mim, por que você nunca me fala? Eu falei, porque eu te respeito. Que sabedoria. Se você quiser saber, você me pergunta. Uau. E ela começou a conversar comigo, até que um dia ela me ligou e falou, olha, eu tive uma experiência com Deus sozinha. Que coisa linda. E aí ela pediu que eu a batizasse, eu a batizei. Então, mas foi, mas Deus falou comigo, olha, respeite o tempo dela. E demorou mais de dez anos. Uau. Entendeu? É, eu penso assim, é muito chato, né? Uma pessoa forçando a gente. O próprio Senhor nos deu o direito de escolha, né? Nós temos essa coisa da escolha. Então, é muito chato. Mas o bom é quando a gente tem condição de entender a importância do pedido de perdão. Eu já tive uma oportunidade de ir em um por um dos meus parentes e pedir perdão pela pessoa... Ai, desculpa. Ah, tá tudo certo. Desculpa. Peraí. Vamos de novo? Não, aqui vale tudo. Uma das coisas do podcast é isso. Você não precisa fazer código. Fechou, então, gente. Vamos lá. Tocou o despertador no meio do podcast. Volta pra terra. Então, a minha irmã e cada uma das pessoas da minha família que ainda não entregou a vida pra Jesus, eu tenho essa relação. Eu descobri que eu tinha errado, muitas vezes, de não saber falar, pressionar. Eu pedi perdão pra algumas pessoas da minha família. Na verdade, um por um. Eu já fui um por um e pedi perdão. Porque eu entendi o erro, quando eu percebi, né? Eu fui e falei, olha, me perdoa por ter agido assim. Nunca tinha me tocado, né? Eu não tinha entendimento no começo que eu era essa pessoa sem noção. Muita gente se converte e fica sem noção. Porque a gente quer tanto que todo mundo entenda que Jesus é Deus. A gente quer tanto que todo mundo entenda que o diabo existe, que só Jesus protege e tal. A gente quer tanto, por favor, olha pro teu bem. E a pessoa tá falando, você é louca, você é louca, né? Então, eu já fiz também essa rota de pedido de perdão. E isso ajudou muito, né? A existir o respeito mútuo, a consideração. Melhora muito a família, né? Muita gente não tem coragem de fazer isso porque é orgulhoso, né? Tem orgulho. Agora, Sara, como é que foi que hoje, você antes era conhecida pelo teu trabalho circular, pela família a qual você pertencia. Mas depois que você se converteu, você acabou também tendo muita visibilidade na mídia por conta do seu trabalho no ministério com as princesas, né? Sim, sim. Mas não foi rápido. Como é que surgiu essa coisa de você, de repente, querer resgatar o papel da mulher, da mulher de Deus, segundo a Bíblia, né? Porque hoje a gente vive uma dicotomia, né? De um lado, você vê mulheres que não entendem o seu papel, o seu valor, a sua força, né? A sua influência. Mas, de outro lado, você também tem mulheres que, para receber essa dimensão, ou até mesmo viver essa dimensão, acabam rejeitando o homem, né? Como se o homem fosse um competidor dela, né? Então, eu percebo que você é, ao mesmo tempo, uma mulher forte, uma mulher que tem personalidade, mas você, no seu ministério, você resgata esse lado da mulher, da feminilidade. Eu trabalho resgatando os princípios, os valores e os protocolos do reino, né? Nós somos filhos de um rei, né? Que são exatamente quais? Como é uma mulher de Deus? São muitos, mas uma coisa importante de eu falar, antes da gente chegar nessa parte, vou dar uma voltinha rápida aqui, é que quando eu me converti, saindo do testemunho e entrando nesse assunto, quando eu me converti, em outubro de 97, foi uma estrada relativamente longa, de mais ou menos seis anos, até que eu pudesse começar o que eu faço, né? Quando eu comecei meu ministério, foi lá para o ano de 2003, mais ou menos na metade do ano de 2003, eu comecei o meu ministério. Imagina, então, eu comecei o ministério em 2003, 2004, 2005, eu não sabia o que Deus queria de mim exatamente. Eu comecei contando o testemunho, ia nas igrejas contar o testemunho. No meio do testemunho, o Espírito me pegava e eu começava a pregar, virava o pregamunho, né? E aí eu ia tentar voltar para fechar o testemunho e quando eu começava a pregar, vinha uma glória de Deus, as pessoas começavam a chorar, eu sentia uma nuvem de Deus, uma glória. Aí eu falava, não, mas eu estou com o meu esboço aqui, eu tenho que voltar para o meu testemunho. Aí eu, gente, agora voltar para o testemunho, esvaziava a glória. E eu comecei a entender o recado do Senhor, é para de fazer o roteiro que você planejou. Deixa eu te usar. Aí eu tinha um preconceito, comigo mesma, mas quem sou eu para pregar, né? E eu fui ungida missionária e aí começou a acontecer muita coisa. Quando eu saí do meu trabalho no SNZ, na minha banda, eu tive uma experiência um dia em casa onde o diabo se manifestou. Ele veio no meu ouvido e falou, agora que você saiu do mundo, da música do mundo, você vai ser ninguém, ninguém. Eu ouvi audível a voz do diabo, me prostrei no meio da sala, no meio da sala me prostrei de joelho, e comecei a chorar e dizer, Deus, o Senhor está ouvindo Ele dizer que eu vou ser ninguém, o Senhor vai deixar? Eu quero que o Senhor saiba que se for para eu ser ninguém, por ti eu serei ninguém. Porque eu te amo e eu quero ser ninguém por você, Jesus. Mas isso me dói, Senhor, porque eu fui alguém quando eu servia ao diabo e hoje eu sirvo a ti. É para eu ser ninguém, porque se essa é a sua proposta, eu serei ninguém. Nisso começa a tocar o meu celular. Eu tinha um celularzinho daquele da Nokia, pequenininho, aquele tijolinho, e eu chorando e falando com Deus. Pri, 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 pri. E eu ouvi, atende. Eu peguei e atendi assim, ó, de joelho. Alô? Olá, irmã. A irmã é a irmã Sara? É. E eu enxugando as lágrimas. Aqui quem fala é um pastor. O nome dele era pastor Cosme de Moraes, nunca esqueci. Aqui é o pastor Cosme de Moraes, eu ouvi você pregando na igreja tal, semana passada. Amém, pastor. Queria que você viesse pregar na minha igreja. Eu vou, pastor. Vamos combinar. Irmã, antes da gente fazer o convite, eu gostaria de te dar uma palavra que Deus mandou te entregar. Eu, de joelho. Pode falar, pastor. Eu já fui sentando, né? Saindo do joelho e sentando. Pode falar, pastor. Ele disse, Deus manda dizer pra você que você e o seu ministério é igual o sal. Ninguém elogia o sal. Quando a pessoa vai comer na casa da outra, ela não diz, seu sal é muito bom. O sal, quando ele se mistura na comida, ele desaparece. Porque ele realça a comida, mas ele não aparece. E Deus nos chama pra ser o sal. E ele diz que você é o sal. Ele chamou você pra desaparecer, pra que ele brilhe. Ninguém elogia o sal da casa de ninguém. E ele manda te dizer que ele te chama pra ser ninguém. Nossa. Eu gritava de glória. Porque o diabo tinha dito que você não é ninguém. Então, Deus tava falando pra mim, isso, bate essa bola no peito. O diabo vem, você vai ser ninguém. E você mesmo, você ninguém mesmo. Pode mandar, que eu quebro essa bola aqui. Então, eu comecei a entender a pegada do meu ministério ali. Eu comecei a entender, é pra ser ninguém, é pra ser anulada, eu vou ser anulada por Jesus. Eu comecei a entender o que Deus queria de mim. E comecei a ir a fundo, mais fundo. Quando chegou 2008, eu recebia muita palavra profética. Em 2004, quando aconteceu isso, foi em 2004, eu passei quatro anos, a partir dali, orando, porque Deus falava claramente comigo em muitos momentos de oração. Eu quero que você volte pra mídia. Eu quero que você fique famosa de novo. meu Deus, não quero ser famosa, não. Detesto. Eu odiava a fama. Eu odiava essa coisa de gente pedindo autógrafo. Eu odiava essa coisa de gente não tirar foto. Porque eu fiquei com ojeriza, porque eu cresci nesse ambiente. Então, pra mim, esse ambiente estava diretamente associado a todo trabalho secular. Então, me dava asco. E o Senhor falava, mas eu não tenho quem enviar. Mas, claro que o Senhor tem, não tenho. As pessoas amam a fama. Quando Ele me disse, você vai ser ninguém, eu falei, yes, eu quero ser ninguém. Eu amava ser ninguém. E Ele falava pra mim, ninguém quer ser ninguém. O povo não quer ser ninguém. O povo quer ser alguém. Você aceitou. Não, Senhor, mas manda outra pessoa. Não, essas pessoas querem a fama. Elas vão se vender. O diabo vai pegar no ponto fraco, vai passar uma bandeja de fama, ela vai pegar. Você dura naquela. Você não vai querer. Não, Senhor, mas eu detesto. Por isso que eu vou te mandar. Porque você detesta. Tá bom. Quatro anos, Ele me tratou. Um dia, eu estava de férias na casa da minha irmã. Eu morava em Belo Horizonte e fui pro Rio. Minha irmã foi pros Estados Unidos e deixou a casa pra mim. E eu não tinha televisão em casa. Não assistia televisão. Não tinha tempo pra ver televisão. Minha irmã tinha uma televisão imensa, aquela de uma parede. Eu fiquei igual pinto no lixo. Com aquele... Gente, quanta coisa. Meu Deus, assistindo televisão, somando susto, porque eu não sabia como é que estava a realidade. De repente, vai num programa do Amaury Júnior. Chega no programa do Amaury Júnior, ele fala assim, hoje eu vou falar de quatro tipos de casamento. Um casamento católico, um evangélico, um muçulmano, um árabe, uma coisa assim. Vários tipos de casamento. Eu não me lembro quais eram os casamentos. Quando chega no casamento evangélico, era uma mulher, que ela era atriz, e a repórter vai direto com o microfone nela e pergunta, olha só, é verdade que crente não faz sexo antes do casamento? E eu em abstinência há anos, consagração, mas era ninguém. Quando a menina bota o microfone e a mulher dá uma gargalhada. Uma gargalhada assim. Aí, olha, no começo, bem carianca, no começo, a gente até não fazia mesmo não. E ela, assim, uma energia de trapo espiritual, toda bonita, mas uma energia de trapo. O marido que acabou de casar lá longe, você vê que em casa em santidade, eles terminam de casar, eles ficam agarrados assim, eles não conseguem se largar. É super engraçado, é psicológico. É verdade. Quem casa em santidade, não solta aqui não. Não tem perigo de te perder. Quem casa em santidade, você vê os novos, eles não conseguem se soltar. Até hoje, eu estou casada há 38 anos, até hoje, todos os dias, eu sento com a Lilian, fico de mão dada. É um dengo, é um dengo. Então, o que acontece? É um grude. Você vê, eu vi naquela cena, ela, o Ricardo Ventura, meu amigo que faz linguagem das microexpressões, já me diria que eu sou uma aluna dele. Porque eu vi, eu nunca nem conhecia o Ricardo, eu vi a linguagem dela e do noivo, acabaram de casar, o homem para lá, ela para cá, e ela deu uma gargalhada, a repórter, aí eu comecei a chorar, já comecei a chorar. Já comecei a chorar. Eu não vejo televisão, eu falei, senhor, por que o senhor está deixando ver isso? Isso é horrível! Seu nome está sendo envergonhado! Eu comecei a chorar. E o Espírito Santo começou a falar, presta atenção, presta atenção para você ver minha dor, porque não tinha ninguém honrando o senhor na mídia. E eu comecei a chorar, e ele falou, olha, presta atenção, a mulher, mas é verdade que crente não faz sexo antes de casamento, a menina, no começo, realmente, a gente não fazia, mas depois, é óbvio que a gente fez, né? Aí eu, comecei a chorar, como assim é óbvio, meu Deus! E cai de joelho no chão. O senhor veio sobre mim e falou, agora você vai? Agora você vai? Ninguém tem coragem. Eu falei, eu vou, na força do ódio. E fui, exatamente três meses depois, veio o meu primeiro convite, que foi a Luciana Gimenez, em 2008, e foi muito difícil ir, porque eu não tinha o amor que eu tenho hoje pelos perdidos. Eu tinha um trauma de onde eu vivi, do ambiente que eu vivi, porque eu, por muito tempo, fui obrigada a sorrir, para o artista, é obrigada a sorrir, odiando, tem que tirar foto com raiva, tem que parar de comer para tirar foto. Você não é livre, você é um bobo da corte, escravo. Você tem que animar a plateia quando você é artista. E quando eu fui liberta, eu podia chegar chorando na igreja, eu podia fechar a cara para os meus irmãos, eu não tinha mais fãs, eu tinha irmãos. Essa liberdade, eu nunca tinha vivido. Então, eu tomei ódio daqueles ambientes. Mas o senhor falou, você precisa amar esses perdidos. E eu fui naquele programa da Gimenez, se você assistir a gravação, é muito engraçada, eu estou muito menos paciente, porque ainda era muito difícil para mim. Então, a Gimenez, que é uma fofa comigo, ela dizia, mas como assim você não faz sexo há mais de 10 anos? Não faço. Mas você não tem medo de um negócio assim, tipo, da teia de aranha? Não, minha filha, está no olho de Jeová. Eu dava aqueles gritos. Eu dava uns gritos. E eu não tinha paciência, sabe? Mas foi incrível que depois daquele programa, eu recebi 2 mil e-mails. Naquela época, não tinha todos esses aplicativos que a gente tem, e-mail era tudo. E eu recebi uns 2 mil e-mails de pessoas desviadas, dizendo assim, olha, eu tenho uma história e eu estou voltando para Jesus depois da sua entrevista. Como é que pode uma entrevista fazer as pessoas voltarem para Jesus? Uma parte dos e-mails eram de pessoas, eu sou uma crente, um crente, eu vivo em santidade. Eu nunca tive coragem de contar para ninguém que eu vivo em santidade. Então, eu tive orgulho da vida que eu tenho quando eu vi você falando na televisão, tendo orgulho, batendo no peito, dizendo, sim, eu não vivo vida sexual, eu não faço sexo, eu sou santa, eu não sou casada, eu não tenho permissão para isso. Então, Deus demorou um tempo para me levar porque eu fiquei 4 anos recusando. Quando finalmente eu aceitei, começou um boom. Eu comecei a aparecer primeiro pelo meu testemunho. Como que você não beija na boca mais de 10 anos? Hoje eu tenho 22 anos, um pouco mais de 22 anos, que eu não tenho vida sexual, que eu não beijo um homem. As pessoas ficam escandalizadas porque elas esperavam que eu fosse triste, depressiva, tipo, coitada, não tenho homem, não tenho namorado, porque existe uma cultura no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, de que você só é feliz se você tiver alguém. Aonde? Mas como que surgiu a ideia de você começar a trabalhar com mulheres solteiras e falar das princesas? Tudo começou depois de toda essa estrada, quando finalmente, depois de viajar como missionária em muitos lugares, eu voltei para o Rio onde era a sede da igreja que eu fazia parte, que eu era membro. Quando eu chego lá, no Rio de Janeiro, é um lugar muito difícil para você ser uma pessoa santa, porque o Rio de Janeiro é uma cidade de praia, tem muita gente bonita, os homens todos fazem academia, são todos muito atléticos, são muito bons de lábio. Eu costumo dizer para os solteiros o seguinte, duas raças de homem, entre aspas, raça do Brasil que você tem que tomar cuidado. É o carioca, é o mais perigoso, porque eles são muito treinados na lábia e o baiano de Salvador, são os dois, é campeão número um e vice-campeão, são os mais perigosos. Eles são muito bons de lábia, o carioca é muito bom de lábia, porque as mulheres cariocas são muito marrentas, são mulheres muito fortes, elas argumentam muito. Então, o menino com oito anos, a mãe diz, você vai lavar a louça hoje é o teu dia. O menino com oito anos, ele aprende a argumentar com oito anos. Mas mãe, olha só, eu estou jogando videogame, eu estou quase ganhando nessa fase. Aí a mãe, mas agora é a tua hora de... Mas mãe, poxa mãe, eles argumentam com oito anos. Então, o homem carioca, ele cresce com quinze, ele é um experto da lábia. Ele tem que argumentar, porque é diferente de Minas, é diferente de Goiás, onde eu já morei, que os homens são os reizinhos, as mulheres são as servas. É uma coisa mais tradicional. As mães mais tradicionais mineiras, as mães mais tradicionais goianas, elas não põem filho para fazer serviço doméstico. Elas fazem tudo para o filhinho. É outra cultura, uma cultura mais italiana, entendeu? Mas no Rio, a carioca fala, não sou tua empregada, tu vai lavar essa louça. A mulher carioca, ela é da peixeira, ela é meio nordestina, né? Ela é pá, ela quebra o cara. Então, o menino pequeno, o homem carioca, eu fui do mundo, eu tive muitos namorados antes de eu ser crente, eles choram, os caras tudo lutador de jiu-jitsu imenso, os caras musculosos, fortes. Pô, eu te amo, pô, não me larga, eu não termino comigo, os caras choram. Porque você não vai encontrar isso em Goiás, você não vai encontrar isso em Minas, né? Outras cidades mais tradicionais, você não vai encontrar o homem que chora. O homem é macho, não chora. O carioca, não, o carioca é perigosíssimo, né? Ele tem uma conversa, e ele sabe fazer toda uma manipulação, mas também quando é crente, é uma benção, né? Também são ótimos de argumentação. E então eu cheguei no Rio, finalmente depois de andar o Brasil todo, pra ajudar na minha igreja local. Quando eu chego no Rio, as mulheres solteiras vêm. Pastora Sara Shiva, nós vemos a sua alegria, sem beijar na boca, mais de tantos anos, mais de dez anos, naquela época, queremos aprender a ser feliz sem macho, né? Porque eu ensino o quê? Se você não é feliz sozinho, se você não é feliz pleno, sozinho, sozinha, você não é uma pessoa que vai ter um bom casamento, porque quando chega a pessoa, você quer que a pessoa preencha o seu vazio. Você primeiro tem que estar completo em Deus, e aí você encontra uma pessoa completa em Deus também, e os dois completos se transbordam, é uma delícia. Agora, se você casa ou namora, me dá o amor que eu não tive da minha mãe, do meu pai, do meu avó, da minha tia, o amor que eu não consigo buscar nem em Deus, você vai frustrar a pessoa, porque ninguém tem esse poder de preencher vazio de ninguém. Então eu vivo isso há muitos anos, e as mulheres viam eu transbordando, sem beijar na boca, não sei quantos anos, sem sexo, sem fazer aquilo maravilhoso, sem nada, eu chamo o sexo de aquilo maravilhoso, e o pessoal morre de eu, vai fazer aquilo maravilhoso, vai chegar a tua hora, fazer aquilo maravilhoso. Aí, resumindo, as meninas me pediram, faça uma reunião só para solteiros, eu falei, tá bom, pedi para o meu pastor, meu pastor autorizou, me dá o templo uma vez ao mês, para eu fazer um culto fechado, proibido de homem, não pode nem entrar o irmão do som, não pode menino, pequeno de colo, ninguém. Aí, o que aconteceu? O pastor me deu, esperávamos 30 moças da igreja, 30, seria uma multidão, 30 moças solteiras, vieram 100. Nós ficamos escandalizados, tiramos duas fotos, duas fotos, três fotos que eu tenho, porque ninguém tinha noção da dimensão, mês seguinte, 200 mulheres. Uau. Porque aquelas 100, bombaram a informação. Eram 12 aulas das mulheres, como você vai deixar de comer migalha de homem, como você vai deixar de ser cachorra, que come migalha emocional, e vai virar princesa, sentar na mesa do rei. E eu falava, você vai deixar de ser cachorra, chega de ser cachorra, era moda do funk, também, de falar de cachorra, você vai parar de comer migalha de homem, cachorra que come do chão. O que aconteceu? Elas começaram a chamar o culto das princesas, você vai deixar de ser cachorra, vai virar princesa. Chamava culto das solteiras. Aí elas começaram, vamos lá no culto das princesas, a gente vai deixar de ser cachorra, virar princesa. E começou, cada mês, mais 100. no quinto mês, tinha 500 mulheres. No quinto mês, uma das minhas discípulas, isso foi em que ano? Começou em 2011. Uma das minhas discípulas, começou em início de 2011. E no quinto mês, uma das minhas discípulas, manicure, ela era manicure de uma repórter do jornal. E essa repórter perguntou, na quinta-feira, qual é a boa de hoje? Ela disse, a boa de hoje é o culto das princesas, você já foi? o que é isso? Você não está por fora do que é o culto das princesas? Porque estava abaixando o ônibus de caravana na porta. Que isso? Era uma loucura. Aí, não pode entrar homem, os maridos iam, ficavam passeando, tomando água de coco na praia, enquanto as mulheres iam para o culto. E as mulheres casadas iam, porque elas começavam a ver as solteiras na presença, elas começavam a chegar em casa, dar valor para o marido. Aí o marido dizia, vai de novo para esse culto, que você voltou outra. Começou a invadir casada também, porque é para solteira, mas as casadas começaram a ir, levavam as filhas, foi uma loucura. Nisso, essa repórter dá uma nota. E aí, começou a tomar uma proporção absurda. Vêm duas repórteres de um outro jornal e entram e fazem, e assistem o culto inteiro, anotam as minhas palavras, querendo me depredar. Botam um monte de fotos minhas, só que em vez de... Falaram várias coisas que não era para falar, só que em vez de se repercutir negativamente, na outra semana, já tinha mais de mil mulheres. E o espaço só cabia no máximo 700. A gente tinha 600 cadeiras. Eu comecei a botar 1.200 mulheres lá dentro. Tinha mulher sentada, pendurada no lustre. Uma vez por mês. Era uma vez por mês. No culto que a gente fez, que tinha 1.200, mais de 100 ficaram para fora, chorando, não tinha como entrar. E aí, nós começamos a ter que fazer inscrição gratuita, sempre foi gratuito, e tivemos que limitar, porque não cabia. E eu comecei a receber convite para ir para todo o Brasil. Era muito difícil, porque as pessoas achavam que era um culto comum, que era de crianças, infantis, princesas, e não era. Eu falo sobre sexualidade pesada, tudo rasgado, homem não pode estar. Eu falo... A palavra... Desculpe o termo, por favor, não se escandalizem, mas vão se escandalizar alguns. Se escandalizar, você vai ter dois trabalhos, escandalizar e desescandalizar, ok? A palavra pinto é falada milhares de vezes. Então, o culto, que essa palavra é mencionada, não pênis, pinto, desculpe o termo, por favor. Vagina, direto, pepeca, se fala muito desse assunto. Uma pastora falando isso, só o ambiente de mulheres não dá tanto problema, porque não tem homem, então não fica pejorativo. Só que tinha mulheres do mundo que iam e se convertiam, porque elas falavam, uma pastora falou pinto, se Deus não está contra o pinto, eu quero ser crente. E ela se convertiu, porque eu tinha falado pinto. E eu falava, minha filha, quem criou foi Deus, minha filha? Ué, Deus é quem criou as coisas boas da terra, você acha que é o quê? Então tinha gente, muita mulher se convertia, eu fiz culto, que 60 mulheres se converteram. Eu fiz culto, que 70 mulheres vinham na frente chorando aos pontos. Mulher do mundo, não é mulher da igreja. Viam muitas mulheres ímpias se converter, porque como eu falava tudo rasgado sobre sexualidade, elas ficavam impactadas, porque elas tinham aprendido que a religião era repressora, que Deus, você não pode falar dessas coisas. Então elas vinham uma pastora que não beijava na boca há mais 10 anos, que não tinha vida sexual, que falava abertamente sobre masturbação, esse ser pecado, você não pode tocar no seu corpo enquanto você não casa, seu corpo é consagrado, isso aí é do Senhor, e pegando pesado. Então começou a ter uma revolução. E todo mundo querendo, faz na minha cidade, faz na minha igreja, e era um problema, porque eu chegava na cidade para fazer, pastor, e os pastores queriam lucrar, não podiam pedir oferta, é evangelístico, é evangelístico, nós não podemos falar de dinheiro. Os pastores ficavam com raiva, aí o que acontecia? O irmão do som queria estar dentro, a mesa do som custou 100 mil, ninguém mexe, só eu. Aí o que acontecia? Tinha que treinar uma mulher para mexer na mesa do som, e muitos, mas para que esse radicalismo? Aí eu falava, se o homem estiver lá, eu não vou poder falar certo os assuntos, eu vou me reprimir, dava problema, era uma luta para fazer, e eu já enfrentei muitas lutas, eu dava o treinamento, as mulheres voluntárias vinham para servir, eu fazia o treinamento, eu não mandava a minha assessora fazer o treinamento, aí muita gente era impactada, porque muita gente falava, poxa, eu achei que você fosse uma artista, uma celebridade, você vem dar treinamento? Eu sim, eu sou ninguém, eu sou faxineira de Jesus, vim ajudar a limpar a casa. Então assim, era muito lindo, mas era muito exaustivo, às vezes eu era maltratada, às vezes o pastor não queria mesmo o trabalho, às vezes era um cara abusivo dentro do casamento, às vezes ele ficava com raiva, manifestava, porque via que eu estava tirando as mulheres do relacionamento abusivo. Foi uma estrada muito difícil, depois de um tempo eu parei de fazer. E você já falou para quantas mulheres? Ah, eu já falei para 4 mil mulheres, uma vez em Curitiba. somando tudo, o que você acha? Ah, eu acho que mais de, tranquilamente, mais de 100 mil mulheres, eu já falei, tranquilamente, tranquilamente. Mas assim, um culto eu já falei para mais de 4 mil mulheres, um culto, né? E foi muito difícil, porque você não podia deixar entrar homem, nem menino, e a porta tem que ser fechada. Depois de um tempo, eu parei de fazer fora da minha igreja, porque eu não conseguia dar conta, né? E eu não sabia como fazer para isso expandir, eu recebia e-mails das mulheres chorando, pelo amor de Deus, eu preciso fazer, eu necessito, eu não tinha como, até que veio a pandemia. Quando veio a pandemia, a minha filha, a Hannah, falou, mãe, está na hora, né, de você fazer isso online. Pastor, eu levei 3 meses orando e chorando. Mas online, não dá para você impedir. Como é que eu ia fazer? Eu chorava, Deus, o que eu vou fazer, Deus? Deus, chorando e Deus falando, você tem que fazer online, não, online, eu não vou conseguir, como é que eu vou tirar essas palavras? Aí o Senhor foi me dando estratégia, e ele me disse, você vai fazer uma inscrição, você vai cobrar um valor, e assim o homem não paga, porque o homem, você mexeu no bolso do cara, o cara já não gosta, mexeu no bolso, não gosta. Então, eu decidi fazer pago, eu falei, vão me matar, sempre foi de graça, e continua sendo de graça, o presencial, vão me matar, vão me matar, aí eu acordei um dia, três meses lutando com Deus, não, Deus, não quero fazer, eu não tenho o coragem de fazer pago, mas para eu fazer uma plataforma minha, que só é entre mulher, era mais de 100 mil reais de investimento, no meio da pandemia, ninguém tinha dinheiro, não tinha condição. Falei, Deus, Mas aí você lançou por essas plataformas, uma guerra, uma guerra, eu lancei pela Hotmart primeiro, uma guerra, uma guerra, uma guerra para fazer, uma guerra, pastor, para fazer, um dia eu acordei e o Espírito Santo está soprando no meu ouvido, hoje você vai botar na internet quanto você acha, quanto as suas princesas acham que deve custar o seu curso? Falei, não, mas o meu estrategista digital não disse que é para fazer isso, o Espírito Santo falou, mas eu mandei você fazer e precisa fazer, aí eu falei, senhora, eu vou ser trucidada, aí eu fiz o texto que ele estava mandando, ele me ditou o texto, quanto vocês acham que vale, quanto vocês acham que eu devo cobrar, ninguém faz isso na estratégia digital, mas o meu estrategista mora é o senhor, e eu sou transparente, eu faço, fiz o que Deus mandou, dei enter e saí correndo, postei e saí correndo, falei, daqui a uma hora eu vejo, vou ter muito xingamento para cima de mim, porque as pessoas têm preconceito, eu também não gosto desse negócio, eu nunca cobrei para pregar, eu sou muito arredia com isso, sou muito séria com essas questões, peguei, uma hora depois eu entrei e falei, filha, vem aqui comigo e me dá um apoio, porque vão xingar muita gente, tinha muitas e muitas curtidas, em uma hora, tinha mais de mil comentários, e a gente começou a chorar, eu e minha filha, lendo os comentários, não tinha nenhum comentário xingando, nenhum comentário me maltratando, todas as pessoas diziam, a minha audiência inteira, todas as mulheres foram lá testemunhar, dizer, não tem preço, não existe valor que pague, eu falo que me dá vontade de chorar de novo, não existe valor que pague, não existe nada que possa pagar o que você fez na nossa vida, e o que esse trabalho transformou, me tirou de um relacionamento abusivo, me tirou do inferno, me tirou de um buraco, e eu chorando, lendo, e a Hannah, minha filha chorando, e aí, várias botavam valores, ah, eu acho que vale mil, acho que vale mil e duzentos, porque realmente é o preço do mercado, afinal de contas, são doze aulas, eram aulas de mais de uma hora, doze aulas, e na verdade, eu fiz doze aulas, doze lives, são mais de quarenta horas de conteúdo, e o preço de mercado é mais de mil reais, isso, eu não tinha coragem de fazer esse valor, dei setenta por cento de desconto, e botei na pandemia, foi um sucesso, na minha primeira turma eu tive mais de mil e trezentos alunas, foi um estouro, a turma, no meio da pandemia, foi lindo demais, mas assim, a dor maior, era a gente, como é que eu vou fazer isso, e tirar as pessoas que não podem fazer, aí a gente começou a receber testemunhos, tinha mulheres que falavam, não tenho condição, eu estou desempregada, aí eu lia a mensagem dela e gravava ao vivo, você vai ser empregada, no meio da pandemia, Deus vai fazer, Deus me tomava, e eu dava uma palavra, na semana seguinte, a mulher, acabei de fazer a minha inscrição no curso, fui empregada, ganhei um salário melhor do que eu ganhei, Deus começou a fazer milagres, e eu entendendo que era de Deus, mesmo assim, para os homens não comprarem, a gente fez um preço, quatro homens compraram, e a gente tinha que ficar vinte e quatro horas monitorando quem comprava, como a gente não tinha malícia de desligar o acesso de noite, a gente era muito inexperiente, na madrugada, alguns homens iam, tentavam comprar, teve um homem que comprou na madrugada, e maratonou, seis aulas, quando chega na aula seis, é uma aula muito forte, chama compreendendo a mente sexual do homem, parte um, e aula sete, parte dois, é muito barra pesada, a minha filha falou, quando ele chegou, ele ficou traumatizado, porque eu rasgo tudo, eu mostro porque, tem mulher que não quer fazer sexo, o que acontece, o que ela faz errado, o que acontece no namoro de errado, todo o processo que vai culminar num casamento infeliz, então o cara que faz tudo errado, quando ele, ele apanha de cabo de vassoura ali, eu falo para eles, não entra porque você vai traumatizar, não entra, não deixa a mãe, não deixa o seu filho de cinco anos ver, ele não vai querer saber de mulher, ele vai traumatizar, eu falo das mazelas femininas, eu falo do quanto a gente tem um lado ruim, que a gente não se preocupa com os homens, que a gente, ah, mas só o homem que é abusivo, não, tem mulher que é barra pesada, tem mulher que ela não quer conhecer a essência do homem, ela quer um homem para fazer o papel de noivo, para viver o sonho dela de noiva, ela não está nem aí para o conteúdo do cara, ela não está nem aí para a alma do cara, tem muita mulher assim, então eu vou desmascarando tudo isso, mostrando para elas, eu tenho aulas sobre o feminismo, mostrando o que o feminismo causou na gente hoje, a destruição que nós estamos vivendo dos valores, e é uma reintegração de autoestima, uma restauração de identidade, de filha, de rei, é muito impactante, sabe, então aí foi uma coisa muito gratificante, pastor, porque eu comecei a receber e-mails de mulheres do mundo inteiro, porque agora elas podem fazer de qualquer lugar do mundo, e... E você continua, o teu curso é perpétuo, ele continua? Ele dura, a primeira turma, porque era uma turma de 10 anos de comemoração, eu deixei 12 meses, mas quase enlouqueci, não tinha experiência, o meu, o meu, é, estrategista digital, gestor, né, falou, você é louca, ninguém faz isso, falei, mas eu faço o que ninguém faz, era um ano de 2020, pandemia, vou deixar um ano de acesso, depois eu mudei, porque, para proteger elas, né, então eu abro a inscrição, e eu tenho que ficar de babá, fecho meia-noite, abro no dia seguinte de manhã, porque senão, homem compra, o dia que eu abro a inscrição, eu tenho que ficar de babá, porque se entrar um homem, é muito perigoso, tem homem abusivo, eu já recebi e-mail de homem me ameaçando, ah, minha namorada não quer mais liberar para mim, antes de casar, eu te odeio, então a gente teve que aprender a mexer com o mercado digital, porque existe um mercado de venda de produtos digitais, que eu não sou disso, eu não sou do mercado, eu sou uma serva de Deus, mas eu tive que aprender a mexer, né, como é que funciona, fazer tudo direitinho, para dar certo para mim também, para eu também não ser exposta, e proteger também elas, porque ali dentro, elas se sentem à vontade para contar todos os problemas, se abrir, contar segredos, então eu não posso ter um ambiente ali inseguro, você, com as pessoas que compram o curso, você mantém algum contato? Sim, eu faço mentorias, né, faço mentorias fechadas, faço, uso o Zoom, uso outras plataformas, né, faço com elas uma mentoria sentimental, e agora, no final do ano, depois de quase 12 anos, esse ano completa 12 anos, né, que eu faço o Culto das Princesas, e no final do ano, nesse ano passado, os homens falaram, pastora, a gente está abandonado, você tem um público masculino, bem pequeno, mas tenho, né, comecei a fazer um trabalho com os dois, de um tempo para cá, e no que eu comecei a fazer um trabalho com os dois, né, foi, depois que a minha igreja fechou, né, eu era, por muitos anos, de uma igreja chamada ICI, Igreja Celular Internacional, e infelizmente, os pastores se divorciaram, né, que era a pastora Ludmilla e o ex-marido dela, a pastora Ludmilla Ferber, né, fui ovelha dela por mais de 16 anos, e ali, eu fiquei muito traumatizada, quando eu vi o divórcio de um casal e tal, e eu falei, Deus, eu vou me dedicar para ajudar solteiros adultos, porque é um público que fica muito sofrido, e eu vivo isso na pele, né, a gente com mais de 29, com mais de 30 anos, não se encaixa mais nos adolescentes, não se encaixa nos jovens, não se encaixa ainda nos casados, ficam meio num limbo dentro da igreja, meio perdidos, o que acontece com esse povo? Eles vão para Tinder, para site de relacionamento, e os sites de relacionamento, até os cristãos, os sites cristãos, não tem os princípios do protocolo do reino, porque qual é o principal protocolo do reino, né, que eu ensino no meu livro Defraudação Emocional? O homem que procura e que toma iniciativa, e a mulher espera o homem tomar iniciativa, se o homem não é capaz de pedir a uma mulher para começar a namorar, de tomar iniciativa, ele nunca vai ser capaz de nada num casamento, a mulher, ela necessita ser cuidada, ser protegida, antes dela se casar, já precisa o homem manifestar o sacerdócio dele, a postura dele de homem iniciativa? Deixa eu fazer um palênteses aqui, que eu quero entrar nessa área. Hoje, o que a gente percebe é que a sociedade tem, de alguma maneira, tornado os homens mais fracos. Então, até dentro da igreja, você vê que as mulheres são muito mais espirituais, são muito mais firmes no ministério, e os homens geralmente vêm, acompanham as suas mulheres, mas são raros os homens que você percebe que de fato eles são o sacerdote da sua casa. Culto de mulheres bombando, culto de homens meia dúzia de gato pingado. Então, como você acha que nós podemos virar essa coisa? Não para diminuir o que as mulheres estão fazendo, porque há muito tempo Deus deixou claro para mim que se eu quisesse que a minha igreja crescesse, eu tinha que contar com as mulheres. Sim. O culto das princesas resolve isso, por incrível que pareça, não é a maratona do que pareça. E as mulheres, elas são isso. Eu, das minhas seguidoras, mais de 75% são mulheres. Então, eu amo as mulheres e amo o fato delas terem essa espiritualidade e tal. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que quando o homem, ele não é espiritual, não tem um destaque, ele se ressente, muitas vezes, da mulher. Sim. E fica, muitas vezes, fora da igreja. O que acontece é que os filhos, as mulheres vêm, as filhas vêm com as mães, os filhos acabam se convertendo. Como que a mulher pode mudar essa questão? As mulheres no culto das princesas, o culto das princesas resolve isso. Ele tem a solução para esse problema. Ele resolve esse problema. Não é uma propaganda enganosa. Quem quiser tirar a teima, é só fazer as aulas. Resolve esse problema. Só que, qual é o diferencial? Você só consegue resolver esse problema rápido, fácil, realmente, antes de casar. Porque, antes de casar, biblicamente, um dos protocolos do reino, e eu vou te dar a base bíblica, antes de casar, quem manda, entre aspas, quem decide, quem manda, entre aspas, o poder está na mão da mulher. Quem manda é a mulher antes de casar. Então, vamos lá. A gente tem textos bíblicos para isso. A gente tem Cantares 8.8, quando ali tem dois tipos de mulher. A mulher muro, que é a mulher honrada, e a mulher porta, que é a mulher desonrada. A muro é a princesa, a porta é a cachorra. Então, eles falam, temos uma irmãzinha que ainda não menstruou, ela ainda não tem idade para casar. O que faremos com ela quando ela chegar na idade para casamento? Aí, eles falam, se ela for um muro, vamos adorná-la com prata, com joia de prata, com uma torre de prata. Cada tradução fala uma joia de prata, é um monumento de prata. Prata era o metal mais valioso naquela época. E reluz de longe, e brilha, e é muita honra. Então, se ela for um muro, difícil, dura, ninguém entra. Fala também um pouco da virgindade, não libera antes de casar. Edificaremos sobre ela uma torre de prata. Ela será uma mulher honrada. Agora, se ela for uma porta, o que é a porta? Se o cara empurrar um pouquinho, ele abre. Se tiver a chave, ele abre. Se ele forçar, ele arromba. Eles dizem, se ela for uma porta, teremos que cercar ela com tábuas de cedro. Vamos ter que fazer uma muralha. Cedro é uma madeira muito dura. Vamos ter que fazer uma muralha e isolar ela dos homens. Porque ela não sabe dizer não. Ela é dadeira, ela é facinha, facinha. Qualquer conversinha, ela se arreganha igual cachorra. Faz um carinho no cachorro pudo, o cachorro pudo se arreganha toda. Tem mulher que é assim, o cara fala, poxa, você é tão linda. Ela, obrigado, se arreganha toda pro cara, entendeu? Então, o que acontece? O culto das princesas, ele funciona pra resolver esse problema, mas esse problema tem um prazo. Enquanto a mulher não casa, ela manda. Posso te pegar? Não, me respeita. Deixa eu te dar um beijo de jeito nenhum. Posso pegar na sua mão? Não, não tenho essa intimidade com você ainda, que isso? Então, a mulher, ela aprende a colocar o limite que ela, como princesa, não é obrigada a nada. Ela não casou. A submissão é um prêmio que o homem ganha no dia do casamento. Uma mulher não pode dar a submissão pra um homem que ela não casou ainda. Ela está violando um princípio de Deus e irando o seu pai. Imagina um rei num castelo, a princesa está lá na sua suíte, chega o príncipe e diz, por favor, rei, quero uma audiência com a sua filha, gostaria de conhecer a sua filha. Então, o rei vai marcar uma audiência e marca lá no salão uma mesa linda a filha pra conhecer o príncipe de uma outra realeza. Imagina se o rei fica sabendo que a menina sentou no colo do príncipe, deixou ele pegar, deixou ele fazer, deixou. Posso te dar um beijinho escondido do teu pai? Pode. O que o rei vai sentir? O que o pai dessa princesa vai sentir? Ira! Ódio! Imagina uma princesa na janela do castelo gritando, Ei! Ei, você aí! Ô, dá pra você namorar comigo? A mulher procurando um homem, arrumando um homem, tomando iniciativa, Ei, eu tô solteira, você não tá afim de ficar? Dá uns beijinhos, vamos dar uns beijinhos na boca! O rei sabendo disso, aí tua filha tá lá bem na janela chamando os caras pra ficar com ela. Que é o que as meninas fazem em site de relacionamento. Site de relacionamento, não tem princípio. Não tem o homem procura, a mulher espera. Não vou xingar, não. As abençoadas tão lá procurando rumo a homem. E os filhos do inferno tá tudo lá. Os filhos do capeta tá tudo lá. Os lerdo tá tudo lá. Aí ela é a Jeza, ele é o Acabe. Ela é a Masha, ele é o lerdo. Casa! O que que acontece? Ela não tem atração, não tem vida sexual, mulher só tem desejo sexual se admirar. Ela casou pra ter o sonho dela rápido, acelerado, quando ela casa o cara é um banana. Ela para e olha e fala ai, casei com um idiota. Eu trato tantos casais, pastor, em gabinete pastoral. Você falou uma coisa que é muito importante. É muito sério. Deus, ele... A mulher, ela ama na medida da admiração. E o homem ama na medida que ele é honrado. E tem mais. Eu sempre digo, se a mulher honrar o seu marido, ele vai sempre ser fiel a ela e amá-la. Se ela, literalmente, for submissa, agir de maneira honrada. E o homem, ele, pra ser amada, ele tem que ser o cara, ele tem que ser admirado. Mas tem mais um detalhe, um segredo aí. Qual é? E esse segredo eu conto na Maratona dos Príncipes. Só pros homens. As mulheres acabaram aprendendo, acabo falando pra todo mundo, né? Mas esse é um segredo. Como é que vem a admiração da mulher? A admiração da mulher vem pela personalidade do cara. O jeito. Por que que tem mulher que apaixona por um cara que não é tão bonito? É, não. Que não tem nada, que não tem um tostando, não tem condição de dar nada a ela. Por quê? Pela personalidade dele, a mulher, ela admira o jeito dele. Então, o que eu digo pros homens? Não finja ser uma personalidade que você não é só pra conquistar, porque quando ela descobrir, ela vai perder o desejo. Porque ela vai perder sua admiração por você. Então, a mulher, ela admira por quem o cara é. Seja sempre você mesmo. Agora, como é que o homem admira a mulher? Porque a fidelidade do homem não vem pela beleza da mulher, vem pelo quanto ele a admira. O homem, ele não ama pela admiração, mas ele é fiel pela admiração. E aí, qual é o segredo da admiração do homem? Ninguém sabe, ninguém fala disso, nunca escutei ninguém falar. O Espírito de Deus me contou e eu conto pras pessoas. O homem admira a mulher de acordo com o grau de dificuldade que ele teve de entrar no corpo dela. Uau, se eu te contar um testemunho... Pegou? Pegou? Se você, minha filha, liberar esta caverninha, esta bênção aí de Jeová, antes da hora, o homem vai imediatamente olhar pra você e falar, você não tem esse poder de mudar ele. Eles pensam o jeito que eles pensam. Ele vai pensar, velho, joguei duas conversinhas, você reganhou, tranquilo. Casa é preguiçoso, a mulher reclama. meu marido, é bom, sei que você é bom. Quer um homem realmente que seja um marido maravilhoso? Faça o protocolo do reino. O protocolo do reino é assim. Só pra corroborar o que você está dizendo. Tem que ser difícil. Quando eu comecei a... Quando eu me converti, eu era um rapaz no mundo e tal. E... E à época, eu era um jovem bonito. Músico, violonista, pianista. Popular. Mesmo na minha... Depois da minha conversão, a mulherada dava muito em cima. Mas dava. Muito em cima. Se joga, né? A mulherada se joga. E assim, nas igrejas, as meninas ficavam todas em cima. Só que eu me converti, eu me santifiquei, eu falei, agora nunca mais, só quando eu casar. Amém. Olha aí o testemunho. E quando eu conheci a Lilian, eu me encantei por ela, assim, a primeira vista, pela feminilidade dela. E ela é bonita, hein? Linda, fina, delicada. Eu fiz uma música pra voz dela. Olha a lábia, olha a conversa. Não, verdade, eu fiz uma música falando da voz dela. Olha a sedução. Só que quando eu tava assim, paquerando ela, ainda nem namorava, eu a convidei pra ir numa viagem missionária. Que lábia boa, hein? Não, fomos com uma equipe grande. Vamos pra viagem missionária. Fomos todos juntos. Chegou lá em Jales, era em Jales, e eu liderava uma equipe musicalmente falando, né? Sim. Foi através dessa equipe que eu me converti. Ai, que bênção. E aí, quando eu cheguei lá, tinha umas sete meninas em torno de mim. O fã-clube. Mas era assim, uma mulherada. E a Lilia desapareceu. Lógico. Lógico. Desapareceu. E ela ficava com uma amiga que eu apresentei e tudo. E um dia eu chamei e falei, escuta, onde é que você tá que eu não te acho? Cadê ela? Ela falou assim, não, pra que eu vou ficar com você? Você tá tão rodeado de mulher. Eu tenho mais o que fazer. Perfeito. A partir daquele momento, eu falei, essa é a mulher que eu quero pra mim. Você apaixonou. Perfeito. Entendeu? Você apaixonou. E foi. A gente se guardou até o casamento. Olha a pergunta que eu vou fazer. Mas ela me ganhou ali. Ela não liberou. Não. Não, nem eu. Não liberou. E eu não sabia disso. E eu nem queria, porque eu queria... Perfeito. Mas ela não liberou. Não, não. Porque quando a mulher quer fazer a coisa errada, o homem não tem o controle. Que é o que eu ensino. Eu ensino os rapazes... Você não resiste. Não resiste. Eu ensino os rapazes na Maratona dos Príncipes o seguinte, quem manda antes de casar é a mulher. Se ela quiser que você faça sexo, se ela quiser te dobrar, se ela quiser que você peca, ela vai fazer você pecar. Preste atenção quem é a mulher, porque você vai estar na mão dela. A menina é linda, é princesa. No início, você está encantado com a beleza, ainda está segurando. Daqui a pouco, você está na mão dela, comendo na mão dela. Se você estiver namorando uma menina demônia, que é só fachada de beleza por dentro, é capeta, ela vai te arrebentar, acabar com a tua vida. E depois você vai estar chorando, ainda apaixonado. Então, o que é o segredo? O segredo, por isso o culto das princesas resolve esse problema. As mulheres são revistas. restauradas na sua dignidade e nos valores em tal nível que elas entendem que elas têm o poder de edificar a sua casa sobre a rocha. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui dentro dessa temática, porque eu penso assim, a ausência do amor de pai por uma filha, isso está provado, antecipa a sexualização da menina. Sim, porque a carência, empurra ela para buscar esse amor. O pai é amoroso, é cuidadoso, está sempre ali, a menina, ela não sente a necessidade de se entregar para qualquer um. Mas tem mais um agravante. Quando os pais, casados e felizes, não ocultam a sua erotização em casa, muitos fazem sem maldade, muitos não percebem a importância de você ocultar a erotização entre vocês. muitos pais, eles, sem querer, sem maldade, eles erotizam os filhos. O marido olha para a mulher com um olhar sexual na frente dos filhos, elogia, dá um tapinha no bumbum, puxa sexualmente, dá um beijo mais caloroso. As crianças, elas são erotizadas por esse comportamento. A forma que tem que estar perto dos filhos é carinho, afeto puro, é um beijinho, afeto puro. Jamais você deve deixar que seus filhos vejam uma pegada sexual dentro de casa. ainda que você não deixou ver uma cena de sexo, mas a forma erótica de mexer estimula e libera na mente da criança ou do pré-adolescente já um desejo de ter aquilo. A criança associa o erotismo. É aí que começa o problema. Não adianta a menina ter o amor do pai, o carinho do pai, um lar maravilhoso, se os pais não tiverem esse cuidado. Eu tenho um livro de criação de filhos chamado Onde Foi Que Eu Errei? Ele é o primeiro livro para o público cristão de criação de filhos respeitosa. É um tipo de criação onde você não bate, onde você não espanca, onde você conversa. É o must, o mais moderno de educação de filhos que existe. Eu sou a primeira pessoa que escrevi esse livro. Minha filha hoje tem 30 anos. Eu escrevi quando ela tinha 16 anos esse livro. Eu morei em Belo Horizonte quatro anos. E quando eu cheguei em Belo Horizonte era a cidade que tinha mais igreja evangélica. E também tinha mais barzinho. E eu fui orando. Senhor, me mostra o principado da cidade. Qual é o principado? Você chega numa cidade para trabalhar territorialmente e você tem que entender contra o que você está lutando. E o Senhor me mostrou um principado de desvio de filhos na cidade. E falou para mim. Enquanto abre igreja, abre barzinho. É a cidade da festa de boteco, do festival de boteco. Porque os pais lá não conseguem fazer essa conexão de ganhar os filhos. É o lugar que mais tem filhos desviados. É Belo Horizonte. Filhos de crentes desviados. É impressionante. E o que você acha de tantos bastores com filhos desviados? Porque tem muito... Nesse livro, ele está esgotado agora. Gente, calma. Eu vou fazer uma nova edição e vou postar em breve. Eu vou deixar disponível para vocês baixarem em qualquer lugar do mundo em e-book. Não procurem agora que ele não está disponível na minha loja. Mas em breve eu vou colocar. Nesse livro eu falo dos 15 erros que os pais cristãos, sejam evangélicos ou católicos, aqueles que seguem a Bíblia, 15 erros que nós cometemos. Isso dá um outro podcast. Eu venho um dia só para a gente falar disso. Nesses 15 erros eu vou mostrando o seguinte. É impossível a gente não errar. Nós somos seres humanos. A gente tentando acertar, a gente erra. O errar é humano. Só que tem erros que eu tenho que andar longe deles porque eles são muito graves. Vou te dar um exemplo do primeiro erro da lista. Só o primeiro para você entender. Pais que têm vida dupla. Pais que têm vida dupla. Espiritualmente. Eles têm uma vida em casa e outra na igreja. não espere que seu filho seja crente. A criança ela vê coisa que ninguém vê. Então eles crescem cauterizados contra o evangelho porque eles pensam se Deus existisse Deus puniria meus pais. Se Deus existisse de verdade isso é uma farsa. Meu pai está lá todo espiritual e em casa é um demônio. Minha mãe em casa é um demônio. Então ele duvida da existência de Deus desde criança porque ele vê que não tem justiça. E ele não acaba se rejeitando a igreja porque é uma paz. Ele vê que não tem justiça. Meu pai não é fulminado. Se Deus existisse esse Deus da Bíblia que fulmina por que não fulmina meu pai? Então ele é cauterizado na fé. Só o poder de Deus é um milagre muito grande para trazer essa pessoa para Jesus. Nós temos 15 erros desse naipe. Temos erros terríveis. Temos por exemplo pais dentro do livro eu falo pais que colocam eles na frente de Deus na vida dos filhos. Então eles ensinam os filhos a admirar eles mais do que a Deus. e aí eles são falhos. Quando eles caem o filho perde a fé. Também você precisa ensinar o seu filho corrigindo esse erro filho eu sou falho desde criança. Muitos pais são ensinados a moda antiga de eu não posso mostrar que sou falho porque eu vou perder a autoridade. Não, não é o contrário. Se você mostrar para o seu filho que você é falho se você mostrar para ele que você tem defeitos seu filho nunca vai endeusar você e nunca vai colocar você na frente de Jesus. Ele vai saber que você vai errar mas ele vai saber que Jesus nunca vai errar. Ele vai saber que você pode cometer erros mas ele vai saber que Jesus nunca vai cometer com ele. Muitos pais não querem esse poderio de Jesus sobre os filhos porque Mateus 10,34 o Senhor Jesus disse muitos vão ter briga em casa. Ele diz, né? Aquele que amar seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem amar seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Mateus 10,34 ele fala você tem que me amar mais. Vai ter muita briga quando eu entrar na tua vida. Eu não vim para trazer paz. Eu vim para trazer uma espada que corta o cordão umbilical emocional que corta a dependência. Muita gente mistura esse assunto, pastor com honra teu pai e tua mãe. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo a diferença entre honrar e obedecer pai e mãe. É uma das coisas mais manipuladas. No livro eu falo muito sobre isso. Não misture. Honrar pai e mãe não tem prazo de validade. É só no dia que o pai morrer que acabou. A mãe morreu, acabou. Agora, obedecer pai e mãe é outro assunto. Não tem nada a ver com honra. Obedecer pai e mãe é o quê? Tem prazo de validade. No dia que seu filho se tornar adulto sair de casa e viver a vida dele ele não tem que te obedecer mais. E muitos pais manipulam os filhos. Não, você tem que me honrar. Honrar é obedecer. Não. Honrar está lá no Corban, na história do Corban. E Jesus falou disso. Se você tem um pai idoso, uma mãe idosa que está inválido, que não tem onde sobreviver, não tem como viver, você tem que pôr dentro da tua casa e cuidar do teu pai. Isso é honra. Você não pode desamparar. Honra teu pai e tua mãe é não desampare na velhice. É isso que significa honra teu pai e tua mãe. Enquanto isso... Não só, né? Sim. A honra, ela representa o respeito. Sim, mas... Mas a hora que você atinge a independência... Mas a honra principal é essa, vou te dizer por quê. Quando fala do Corban, ele fala assim, vocês falam que são crentes, mas vocês quebram o mandamento de honrar teu pai porque vocês tiram o que era para dar para teu pai. Ele fala específico de dinheiro. Sim. Porque tem pai que é ruim, que abandonou o filho, que abandonou a filha. Tem mãe que é ruim, era espancadora, abandonadora. E o filho converte, a filha converte. O que ela faz? Eles foram abandonadores. Mesmo assim, isso é honra. Porque é o único mandamento, o primeiro mandamento com promessa. Para que te prolongue os teus dias sobre a face da terra. Significa o quê? Eu estou plantando, eu vou colher. Alguém vai cuidar de mim na velhice. O primeiro princípio de honra não é falado. É cuida dos teus pais na velhice. Não desampare na hora que eles não têm condição mais de sustentar. A honra fala disso. E esse termo honra, ele é muito levado para manipular. E você tem que me honrar. Eu estou dizendo que é para você fazer tal faculdade, mas o filho não tem o chamado para o que você quer. Ele tem outro chamado. Mas eu quero o que pago e você tem que me honrar. Para de manipular seus filhos. Tudo isso eu vou mostrando. Muitos pais não sabem, eles usam isso para manipular. Enquanto a gente está fazendo aqui esse podcast, vai ter gente assistindo que vai ficar já quase endemoniado com isso aqui. Vai ter gente que vai escrever aqui embaixo no comentário, eu não concordo, porque já está endemoniado, porque eu estou tirando o poder de manipulação, de domínio. Esse poder vai gerar um filho desviado, uma filha desviada, porque é injusto. Porque é opressivo, abusivo. Abusivo e é injusto. Deus não é injusto. Ele é incoerente com o amor de Deus. Deus, ele nunca disse para a gente vocês são obrigados a me servir. Pelo contrário, ele disse, quem quiser, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você buscar de todo o coração, ele não diz, você vai ter que receber pela goela abaixo. Não está na Bíblia. Será que nós seguiríamos a um Deus que falasse, você vai ter que receber pela goela abaixo? Quer dizer, se o Pai Eterno deu liberdade de escolha, quem somos nós como pais para sermos tirados? A honra, ela tem vários níveis. O primeiro nível de honra é o nível da obrigação. A Bíblia diz assim, não deveis nada a ninguém. A quem tributo, tributo. A quem honra, honra. Quer dizer, tem o nível de você pagar o que você deve. Então, por exemplo, a honra que você deve prestar, por exemplo, a uma autoridade espiritual é obedecer as leis, o direcionamento. A honra para um pai é tratá-lo como alguém superior a você em todo o tempo. Mas às vezes o pai era um abusivo, estuprador. Mesmo assim, você tem que honrar. Ela não pode tratar ele como superior, mas ela não pode desamparar ele na velhice. Mas não é só o desamparo. Embora tenha a ver com isso. Porque, na verdade, o conceito da palavra honra no hebraico é kavod. Sim. Kavod é peso. Mas não ali no Corban. Na história do Corban, você pode reparar, o sentido é de amparo. Não, claro. Mas não é o único sentido. Porque a palavra honra aparece em diversos lugares. tem várias... Não, aparece em diversos lugares. A honra não é Corban. Corban é outra coisa. Sim, sim, não. Eu menciono o Corban porque é a palavra usada ali no texto. O Corban é uma palavra ligada à honra. Sim. Mas não é Corban honra. Corban vem de Karov, que é próximo. Sim. Então, Corban tem a ver com você se aproximar de Deus através da sua oferta. Sim. Mas honra, assim, da mesma maneira como você pisa numa terra e você, pelo peso do seu corpo, você marca, a honra, ela está ligada diretamente a uma atitude que marca a vida das pessoas que estão ao seu redor. Sim. Mas no Novo Testamento, honra tem a ver com dinheiro também. Honorários. De onde vem honorários? Vem de honor, de honra. Sim. Então, o filho, ele não é só cuidando do pai que ele honra. Ele honra tratando o pai com a autoridade que ele merece. Mas isso não quer dizer que ele tem que obedecer ao pai. No momento que o seu filho casou, ele não tem mais que te obedecer. A vida dele é dele. É isso aí. Mas ele tem que tratar o pai como se fosse uma pessoa que Deus colocou sobre ele. No sentido de... Sabe quando a Bíblia diz que você tem que considerar o seu irmão superior a você? Sim. Sempre. Com os pais também. Até os pais abusivos. Porque você não pode chegar e xingar. Vou te dar um exemplo aqui. É devolver, pagar o mal com o mal, né? É errado. Por exemplo, quando em 2014, 2014, na abertura da Copa do Mundo, a presidenta Dilma entrou lá no estádio e o estádio inteiro começou a xingá-la, nossa, que horror. Ela estava lá como a maior autoridade do Brasil. Ela estava lá como uma senhora. Sim. Como uma mulher. Sim. Quando eu vi aquilo... É horrível, né? Eu estremeci. Eu falei para a Lília, essa desonra não vai ficar barato. Porque vai ter uma colheita. Deus vai pesar a mão. Porque o povo brasileiro, para o mundo inteiro, está desonrando a presidente. Eu costumo dizer, o término daquele jogo, 7x1, que foi a maior vergonha que o Brasil já teve, foi, na minha maneira, uma consequência da desonra que foi dada a ela. Então, a honra é o protocolo do reino, dos céus. Sim. Então, como que a honra que você deve ter para com o seu irmão ou com as pessoas, você deve tratá-lo com justiça. Como é a honra com Deus? A honra com Deus, ela se dá no nível mais profundo que é a adoração. Sim. Que é o nível de honra que só Deus pode receber. A obediência, né? A obediência. A obediência, a gratidão. E a adoração está incluindo na obediência. A adoração é o nível que é só para Deus. Eu tenho uma pregação que fala sobre as cinco esferas de honra. A última delas que é só para Deus é a adoração. Então, na verdade, assim, eu concordo com você, o filho, esse contexto do Corban é verdadeiro. Quer dizer, o filho, ele tem obrigação de cuidar dos seus pais quando eles não têm. Sim. Porque ele fala o quê? Vocês estão trazendo o Corban. Mas não é só isso. Só te dou dinheiro e vou embora. Não, tem que dar afeto, amor, cuidado. o presenso. Mas aí é que está. O que Jesus falou? Vocês trazem o Corban, vocês trazem o Corban, mas vocês deixam de suprir os pais de vocês e vocês não cumprem o mandamento com promessa que é honra teu pai e tua mãe para te prolongar os teus dias sobre a terra. Então, na verdade, Jesus estava sendo muito claro ali. Ele estava falando, olha, vocês são os hipócritas. Porque vocês vêm dizendo, estou trazendo minha oferta ao Senhor, sou um crente, super certinho, faço tudo certinho. mas ali atrás vocês desamparam e não cumprem o mandamento. O mais difícil que eu vejo na criação de filhos é porque nós temos uma geração de pais que vem dessa criação que não é a criação respeitosa. Não, e o mundo é da desonra hoje. Hoje o filho chama o pai de você. Eu só chamava de senhor e senhora. Sim, sim. Entende? Hoje os filhos batem boca com os pais. Mas olha para você ver, tem louvores que chamam Deus de você. E aí o que acontece? Eu não consigo. Eu tenho dificuldade. Eu não chamo Deus de você, eu chamo de senhor. Eu chamo de senhor. Mas eu tenho dificuldade. Mas eu tenho alguns louvores que eu chamei ele de você porque era o meu louvor da minha intimidade com o papai, com o abapai, que é papazinho. Mas eu nem com o abapai eu chamo de... Mas isso revela a sua crença. A criação que você teve. Você... Desculpa perguntar, pastor, a sua idade. 60. 60 anos. Não é um menino de 25. Não, não. Então é outra geração. E uma das maiores dificuldades para ganhar os filhos desviados é com as gerações mais antigas. Porque o conceito de autoridade é um conceito repressor. É muito difícil explicar que alguns pais erraram achando que a autoridade era cala a boca porque eu estou mandando. E não pode perguntar de volta por que, pai? Eu tenho que calar a boca. A criação respeitosa é um conceito revolucionário. Por quê? Porque ela quebra esse silêncio do filho. Mas uma coisa que você falou que é muito importante é essa questão do pai saber reconhecer um erro. eu desde muito cedo eu sempre falei para a minha filha eu não sou perfeito e toda vez que eu erro até hoje eu peço perdão. Sim. Porque você conseguiu filtrar o excesso de autoridade distorcida e conseguiu ser um pai melhor para a sua filha. Quando você revela quando você revela eu até contei na pregação de domingo eu cheguei e fui para um restaurante com a Lilian fui buscá-la no spa ela teve um passou uma semaninha lá maravilha e pelo fato de eu tomar remédio para diabetes a minha boca muitas vezes fica seca você vê que eu estou bebendo água direto. E eu cheguei num restaurante no restaurante tinha muita gente quando chegou o garçom a primeira coisa que eu pedi eu falei olha eu queria te fazer um pedido você pode me trazer um Guaraná Diet agora que eu estou morrendo de sede. Ele voltou pela primeira vez meia hora depois e quando ele voltou ele trouxe o copo mas não trouxe o Guaraná. Ah coitado ele tinha um TDA bem grave. Ele foi para lá quando voltou depois de uns 15 minutos trouxe um prato com os talheres e não trouxe o Guaraná. TDA puro purinho. Eu virei para ele e falei assim qual parte que você não entendeu que eu estou morrendo de sede? Não adianta ter o copo se você não trouxer. E eu comecei a falar com ele eu estava irritado. E de repente veio a gerente dele e o que foi? Quando eu vi que eu estava causando aquilo na hora o Espírito Santo falou assim ele está se sentindo humilhado. aí eu fiquei com o meu coração rasgado eu falei não é para nada disso não. É uma limitação provavelmente ele tem um déficit de atenção e ele está na limitação dele. Eu pedi perdão eu falei eu quero te pedir perdão eu não fui delicado com você. O garçom ele olhou para a minha cara acho que nunca viu isso na vida dele. E eu falei para a gerente não tem nada a ver com ele ele está sendo excelente eu é que estou morrendo de sede porque eu tenho esse problema assim assim. Bom resultado ele voltou trouxe o Guaraná foi muito atencioso eu pedi cinco vezes perdão para ele. Falei olha eu não devia ter feito isso me perdoe se eu te deixei envergonhado. Sei que na hora de eu ir embora ele me deu um abraço falou assim olha tenha um bom fim de semana e tal. Eu saí da Lília dali eu falei para a Lília meu amor eu fiquei tão mal de ter de estar numa posição de superioridade porque eu era o cliente o meu coração foi rasgado naquele momento aí eu falei mas você acha que ele sentiu o meu amor por ele ela falou você não viu como ele estava feliz então eu sempre fui assim eu sou italiano eu erro pelos eu tenho muitos defeitos mas eu sempre desde pequenininho eu sempre pedi perdão tanto para minha mulher quando eu era quanto para minha filha mas isso é raro você sabe que isso é raro e hoje eu falo para eu falo para a Lília o meu maior legado é a minha filha ela é muito mais crente que eu e ela é maravilhosa sabe daquela pão, pão, queijo, queijo eu era assim eu falava para o meu genro que também é um amor de pessoa quer dizer eles só namoraram um a outro que lindo casaram um virgem só tiveram um a outro e eu falava para ele olha meu filho se você fizer a coisa errada eu vou castrar você perfeito isso mesmo e falava para o pai ela nunca viajou nunca viajou as amigas viajavam aqui não e hoje está vivendo super bem eles são grudados perfeito ela com acho que com uns 12 anos ela falou pai eu quero casar com 22 anos perfeito coisa linda aí eu falei filha mas você não gosta de morar com o papai com a mamãe ela falou não pai eu quero ser feliz como vocês são ai que lindo e ela casou com 22 a Lília orava ela falava Deus eu não quero que ela tenha um namorado eu quero que ela tenha um marido perfeito ela só namorou o Ramon e ele só namorou ela os dois casaram eu tenho dois netos lindos ela é muito crente que coisa linda não sim sabe pão pão queijo queijo então eu fico todo cheio de orgulho ela sobe para pregar é uma pregadora as pessoas vêm falar para mim na última conferência que a gente teve foi a melhor palavra foi dela foi mesmo então assim eu não fui um pai perfeito não mas eu fui um pai sincero mas é o que eu falei sempre reconheci quando eu errei os erros mais graves você desviou você se afastou errar erra mas tem erros que são fatais é você entendeu tem erros que eles destroem a identidade da criança destroem o amor a fonte daquela criança tem erro que gera na criança um orgulho como defesa a criança já cresce com orgulho né pais que não sabem pedir perdão por exemplo eles geram nos filhos esse caráter um caráter rígido que não reconhece erros provavelmente você foi um pai muito melhor do que o que você teve provavelmente você preocupou-se em não cometer erros que você lembra meu pai foi um homem muito bom mas ele era muito severo pronto provavelmente você diminuiu a severidade porque você lembra como não era bom então esse sempre fui muito amoroso quando eu tive que ser duro fui duro mas eu fui muito amoroso até hoje você escorre amor esse cuidado que você teve ele passou pra ela muitos pais na arte da comunicação que é uma das conferências que eu faço é a conferência de comunicação dos relacionamentos eu falo muito sobre a transmissão e o receptor eu transmito e eu recebo muitos pais eles estão transmitindo transmitindo mas eles não fazem a técnica da comunicação ela envolve esforço tem dois pilares da arte da comunicação esforço e checagem eu preciso checar é muito chato comunicar porque eu preciso me esforçar e é um saco se esforçar é um porra se esforçar e ao mesmo tempo eu tenho que checar se a pessoa entendeu na criação de filhos nesse livro por exemplo tem um capítulo inteiro sobre comunicação onde eu falo às vezes você está fazendo tudo você se esforça muito mas não está adiantando nada porque o seu filho recebe 5% do teu esforço você dá 100% ele recebe 5% porque você fala e não checa filhos não ouvem quem eles não admiram ensina a criança no caminho em que deve andar não funciona se o filho não te admirar você tem que andar junto porque o professor que você admirava você era muito bom na prova você aprendia a matéria porque você queria ouvir quando você admira você quer ouvir o professor então você não sabe estudar muito você lembra você não esquece do professor que você admirava o professor chato que todo mundo odiava todo mundo odiava prestar atenção e tinha que estudar muito e depois que acabava a prova você esquecia toda a matéria porque é um um cara chato um saco lembrar daquele cara a mesma coisa acontece com a dinâmica dos pais se os filhos a influência está na medida do amor e da admiração se os filhos não admiram os pais e eles fazem dentro da cabeça deles o que eles quiserem fora não fora eles vão fingir que estão te obedecendo para não apanhar mas dentro eles se vingam na cabeça deles eles xingam você na cabeça deles se eles estiverem com raiva a gente não tem poder sobre o domínio da mente deles a gente não tem esse poder dominar a mente deles então o filho o pai e a mãe ou ele conquista a admiração ou vai ser o que tiver que ser dentro da cabeça da criança conquiste muitos pais não estão nem aí para isso e assim eu penso que hoje a lacuna da ausência a lacuna e a ausência do pai porque a mãe geralmente ela acaba dando tudo mãe é uma coisa assim felizmente hoje pastor as mulheres o índice de mulheres que está louca é muito grande é muito grande eu costumo dizer o seguinte os homens saem de nossas barrigas o aumento dos homens ruins se dá muito pelo aumento de mulheres ruins a primeira aula da maratona dos príncipes foi sobre a cura da figura sagrada da mãe a primeira aula eu tenho testemunhos de homens que eu chorei lendo os testemunhos porque a relação eu trato homens pastor que a mãe ela era um demônio ela espancava cruelmente a mãe pegava a gaveta das camisetas e dizia dobra aos berros dobra desgraçado xingando dobravam depois que ela eles dobravam ela falava tá uma porcaria eles dobravam do jeitinho de criança pegava a gaveta jogava tudo no chão jogava a gaveta agora dobra tudo de novo mulheres endemoniadas e o menino de oito anos sete anos com o irmão dobrando com medo de ser espancado e esse tema é um tema muito bom por quê? porque nós temos esse problema na igreja é um problema pastor que assim é difícil de enxergar isso de uma maneira sem misturar nossas emoções porque a gente fica com muito medo de perder a autoridade sendo um pouco mais respeitoso com os filhos a gente aprende que só os filhos que nos devem respeito não respeito você deve para todo mundo obrigada você sabe disso você tem que até para o seu empregado você tem um sucesso você sabe disso você tem um sucesso na criação de sua filha um êxito total mas você sabe disso não é normal os pais saberem disso você tem o resultado de você saber disso a maioria não sabe a maioria aprendeu o seguinte cala a boca cala a boca senão você vai apanhar esse é o método mais tradicional de criação mas hoje também hoje na igreja no mundo não os pais do mundo são melhores que os pais da igreja que horror você está escandalizando não, não, não estou te dizendo que a criação respeitosa que eu apresento nesse projeto desse livro é uma criação rara eu tive pastoras amigas minhas que ao lerem meu livro disseram eu não concordo com você pastoras eu tive pastoras amigas minhas que estavam com a filha desviada o filho na maconha pastoras e eu falei você quer resolver? você quer trazer seu filho de volta? esse é o caminho toma que lê meu livro não concordo com isso é porque se você não se você não deixar claro que você ama o seu filho porque o amor ele tem um poder extraordinário de transformar estou falando com você estou lembrando de uma outra amiga minha que é pastora jamais vou falar o nome aqui até conhecida e ela me falou na época a minha filha teve uma decepção com o namorado não quer mais ouvir não quer mais falar eu dei o livro pra ela falei ler abri os capítulos e mostrei você está cometendo esse erro aqui quando eu mostrei ela falou isso eu não consigo fazer uma mulher de Deus isso eu não consigo fazer falei mas você tem que romper a crença tua da infância você tem que quebrar essa crença nos pés de Jesus pra ganhar seu filho é a sua primeira obra apresentada nos pés de Deus são seus filhos é nossa obra o que que você daria ao senhor ele morreu por você numa cruz ofereça seus filhos ali perfeitos na presença de Deus ah mas o seu orgulho mas o que eu aprendi não foi assim as pessoas elas não aguentam pastor elas não vão entrar em contato com isso dói muito dói muito por quê? porque dói o quanto ela foi injustiçada na infância o quanto ela foi espancada dói o quanto ela foi silenciada o quanto ela mentira e muitas vezes o pai acaba repetindo os erros do modelo que teve então quando eu falei pra ela eu falei a filha dela depois se enveredou pra um buraco num grau assim terrível veio a envergonhá-la publicamente foi uma coisa horrível mas por quê? lá atrás quando não tava assim eu avisei a ela e ela falou eu não consigo ela me disse que ela não ia conseguir quer dizer Deus trouxe a chance dela remediar dela conseguir salvar mas ela disse eu não quero eu não consigo eu não quero eu não consigo certas coisas eu digo Deus eu não consigo mas eu quero então me roube me ajuda eu tô rompendo meus limites me dilata pra eu conseguir então muita gente é rebelde muitos pais são rebeldes entendeu? pais que são rebeldes que não foram curados não foram curados eles querem que o filho se dobre cara o mais maduro é que se humilha nossos filhos são nossos alunos nós somos os professores não o próprio Cristo que nunca errou que foi perfeito lavou os pés ele mostrou que tem que ser humilde lavou os pés cada cascão aquele esper então a verdade é que quando você vai se você já assistiu algum episódio da Supernanny a Supernanny inclusive é cristã ela ensina a criança tá aqui a mãe tá aqui a cabeça da mãe tá aqui a criança pequenininha ela ensina você tem que descer pra falar na altura do rosto do seu filho pra que ele te entenda e você tem que descer em todos os sentidos muitos pais não querem descer eles querem ficar lá de cima porque eles tiveram essa experiência eles não conseguem fazer o que você fez você filtrou você foi um pai melhor do que você teve a maioria não consegue filtrar a maioria eu sofri tu vai sofrer também eu apanhei tu vai apanhar também tô vivo aqui tô vivo aqui tá vivo cheio de marca cheio de ferida cheio de olho e é uma coisa interessante que a minha filha a gente é muito parecido muitos sentimentos né e lá em casa todo mundo é de muitos sentimentos mas até hoje quando tem alguma coisa que ela não tá gostando ela vem e discute a relação que benção discute tem coragem de falar e às vezes eu falo mas filha você tá sendo injusta você prefere mas essa liberdade não existe total ela fala você prefere que eu fale ou que eu me calhe eu falei não eu prefiro que você fale isso muitos não querem porque muitos se sentem desrespeitados na sua autoridade mas a verdadeira autoridade ela está na transparência porque você não consegue convencer o seu filho a te admirar ou ele vai te admirar ou ele não vai você não consegue fazer obrigar ele a te admirar e eu não consigo ensinar a criança no caminho que deve andar se a criança não me admira porque a criança não ouve quem ela não admira então por isso muitos pais estão falando falando, falando, falando falando eu já falei e ele não faz porque ele não te admira ele não quer te seguir ele não quer te imitar e agora o que eu faço vou te tocar vai perder mais o seu filho porque você é injusto anterior admiração tem o amor bem, mas você só consegue você só consegue conquistar se você se esforçar você tem que descer na altura você está falando com o seu filho uma linguagem da vida uma linguagem do dia a dia uma linguagem da responsabilidade dos problemas da vida seu filho está na linguagem do videogame ele está na linguagem de ser aceito pela turminha da escola aí você quer que ele acompanhe você nas responsabilidades do dia nos problemas que você tem de vida nos seus estresses e ele está no mundinho dele você não desce para entrar no mundinho dele para entender o mundinho do seu filho tem um capítulo que é muito interessante ele se chama pais que vivem somente em seus mundos e eu vou mostrando o que acontece com a cabeça da criança quando você não vai para o mundo da criança quando você não se importa a minha filha era pequena tem uma história muito interessante que eu conto que ela tinha uma vaquinha de pelúcia que ela acreditava que era um filhote de púdulo e ela andava com a vaquinha ela deu o nome para a vaquinha ela andava com a vaquinha para cima e para baixo e na hora de dormir ela estava com a vaquinha agarrada ela tinha um bercinho da vaquinha com a cobertinha da vaquinha ela dizia a mamãe tinha o travesseirinho da vaquinha ela dizia a mamãe põe a vaquinha para poder dormir ela chamava a vaquinha Wilson aí eu pegava a vaquinha assim cansando de qualquer jeito quando eu pegava de qualquer jeito ela disse mãe você está machucando a vaquinha quando os pais não tiveram ninguém que se importasse com a infância deles eles reproduzem isso nos filhos então eles fazem para com isso garoto cala a boca que bobeira é só um boneco ou seja ele não vai no mundinho da criança para brincar para se interagir isso você ensina o seu filho que você não se importa com ele você ensina a sua filha que você não se importa com o universo dela você ensina que você despreza porque você foi desprezado então eu me importava com isso então eu pegava ah minha filha me desculpe isso com 5 anos perdão a mamãe esqueceu deixa eu fazer um carinho aqui para a vaquinha ficar boa botava na cama aí botava a vaquinha na cama mãe cobre ela que ela está com frio quando a mãe o pai não teve isso ela fala para com besteira mas quando teve vou cobrir aí eu cobri de qualquer jeito cansada mãe você está sufocando ela bota a cabeça para fora essa paciência é amor paciência é manifestação de amor amor e paciência andam juntos então eu dobrava botava a cabeça da vaquinha para fora ah já paciência ah mamãe obrigada e ia dormir ela nunca esqueceu disso ela foi construindo e eu repeti esse padrão em várias áreas ela foi crescendo entendendo minha mãe é minha amiga minha mãe eu posso confiar minha mãe eu posso contar o que for ela teve um período que ela se afastou um pouco de Deus quis conhecer quis ir para uma balada quis beber quis experimentar as coisas um pouco né um pouco do mundo um pouquinho ir para uma baladinha ela me ligava para me contar horrível mãe horrível e eu ri ela você está rindo mãe pensei que você fosse me repreender eu estou rindo porque eu sei que é horrível então hoje ela é uma mulher de Deus santa anda no Senhor firme com Jesus mas por quê? porque eu fiz o caminho que eu tento ensinar para os pais viver o que você prega exatamente se você for um pai que diz não pode não pode por quê? porque eu estou dizendo que não pode e acabou Deus não é assim você não parece com Jesus se você for assim você parece com o diabo e se você não parece com Jesus os filhos não vão querer te seguir porque Jesus é irresistível você parece com quem? eu pareço com um capeta então pode esquecer você não vai ganhar seus filhos é a dura verdade entendeu? ganhar os filhos é uma arte o mais difícil para mim o mais difícil para mim é que mesmo eu sendo uma pessoa criada em uma criação muito liberal o diabo vinha falar na minha cabeça com os setas do maligno como está em Efésios 6 o escudo da fé que nos defende dessas setas ele vinha dizer você vai perder a autoridade imagina na cabeça de um pai de uma mãe que foi criado rígido eu não fui criada rígida e o diabo vinha na minha cabeça e dizia você vai perder a autoridade sua filha não vai te respeitar e eu dizia cala a boca como é que Deus age comigo? como é que Deus Deus é como? ele é injusto? ele manda a gente cala a boca engoliu o choro cala a boca você diabo eu vou me dobrar porque eu sou uma armadura e eu vou conseguir eu ganhei eu me lembro uma vez ela escreveu uma carta para mim sobre música do mundo ela tinha 12 anos e ela estava querendo ouvir música do mundo e eu nunca proibi mas eu ensinei a criança no caminho que deve andar não proibi a criança no caminho que deve andar nem eu briguei no caminho que deve andar eu ensinei no caminho que deve andar aí ela chegou para mim e falou mãe eu escrevi uma carta mas eu estou com medo eu pensei é droga 12 anos eu pensei é droga a gente já fica apavorado e eu por fora por fora mantendo a pose ela eu vou te dar a carta você ler quando eu entrar no quarto e tranca a porta aí a gente é droga a gente com o coração dispara tá bom filha querida a criação respeitosa ela tem essa relação de respeito mútuo não é só ela que me deve respeito ela sempre me respeitou muito eu construí essa relação mas eu também dava respeito dava espaço a maioria dos filhos não teve esse respeito dos pais só teve que dar respeito aí ela me dava a carta 12 anos pastor entrou no quarto no quarto pode ler lá de dentro a cena super engraçada e eu assim já com a carta na mão Jesus amado tem misericórdia abrindo a carta preparada pra ler tô usando maconha, cocaína e o que for quando eu abro a carta era mamãe eu tenho a carta guardada até hoje na nova edição do livro eu pretendo colocar essa carta pros pais entenderem que é real mamãe eu te amo eu não quero te magoar eu sei que você não escuta a música do mundo eu sei mãe no que você acredita mas mãe eu estou ouvindo a música do mundo estou gostando e não quero parar eu te peço que por favor você não ore comigo pra eu largar a música do mundo porque mãe a última vez que você orou eu te odiei eu tive tanto ódio de você mãe escreveu eu não quero te odiar por favor não ore comigo pra eu largar a música do mundo me deixe ouvir se você quiser ore por mim mas não ore comigo você imagina você recebeu uma carta dessa eu olhei e vi é só capeta da música do mundo tá tudo bem vamos mandar fogo nele peguei bati na porta do quarto ela disse você vai me bater eu não sou mãe de bater tá a vara da correção é em último dos últimos dos últimos dos últimos dos últimos é o último dos últimos instâncias da situação né ela você vai me bater o que é isso filha é claro que não imagina tava tendo uma super comunicação respeitosa entre nós aí ela 12 anos pastor mas você tem certeza filha abre a porta te amo filha tá tudo bem aí ela abriu a porta assim aquela frestinha você não vai brigar comigo filha quando ela abriu a porta eu falei tudo que o diabo não queria que eu falasse o diabo queria que eu dissesse você vai pro inferno oprimisse eu falei filha a mamãe te ama muito muito obrigada por ter me escrito muito obrigada por ter me confiado a mamãe entendeu vou te respeitar não vou orar com você vou respeitar a sua vontade tá eu vou orar por você só mas eu não vou orar com você ah mãe muito obrigada morrendo de medo e a mamãe só quer te pedir uma coisa vamos pôr limite vamos a mamãe não quer ouvir música do mundo então quando você quiser ouvir sua música do mundo você escute no fone porque ou quando eu não estiver em casa porque se eu estiver eu vou me sentir ofendida então o limite existe mas eu respeito o seu e você respeita o meu ficou tudo bem a partir daquele dia sem ela saber não contei pra ela três horas da manhã eu acertava o meu relógio acordava levantava ia pra sala guerrear fogo nesse demônio solta solta três meses depois o senhor me disse agora você vai lá enquanto ela dorme três meses levou unge o teu dedo e toca lentamente na mente e na entrada dos ouvidos pra ela não acordar quando eu toquei na mente ela dormia profundamente fazendo o que Deus mandou quando eu toquei no ouvido dela que é a entrada ela estribuchou deitada dormindo aí eu acordou aí ela dormindo ela teve uma manifestação dormindo aí eu saí na ponta do pé fechei a porta do quarto fui pra sala e foda na cabeça do bicho no dia seguinte no café da manhã eu acordei antes ela veio pro café sentou falei filha você me pediu pra não orar com você né é mamãe mas ontem as três horas da manhã o senhor mandou eu orar por você aí ela largou o talher os pais tem que aprender a lidar com isso não existe um respeito largou o talher foi falei você sabe que acima de qualquer um está Deus se Deus mandou né mãe se Deus mandou eu não manipulava Deus mandou pra orar por ela eu respeitei mas Deus mandou mesmo três meses depois o porquê de três meses não sei Deus trabalhando aí eu falei quando eu orei com você eu fiz assim eu toquei aqui com óleo quando eu toquei no teu ouvido você teve essa reação quando eu falei você teve essa reação ela levantou da cadeira veio pro meu lado e falou ora comigo mãe ora por favor ora agora comigo que eu precisava dessa legalidade quando eu botei a mão na cabeça dela ela voou três metros no chão endemoniada na minha sala na minha casa aí eu já fui pra cima dela no chão mão na barriga mão na cabeça puf saiu ela voltou chorando eu e ela chorando ficamos ali no chão chorando e a presença de Deus minha filha foi voltando foi deixando a música do mundo sem eu obrigar sem eu proibir porque ela quis não foi fácil eu matriculei ela numa escola cristã os professores levavam música do mundo no somzinho pra fazer aula pra fazer uma escola cristã aí eu fui reclamar gente é uma escola cristã como é que vocês põem música do mundo ah sua filha não é obrigada não vai tirar nota ela com 15 anos a professora encarava ela dizia a aula vai ser com música do mundo só pra ela quem quiser quem não quiser ouvir pode levantar ela com 15 anos é uma vergonha levantava com todo o material dela e saia e todos os amiguinhos rindo mas está firme se manteve firme hoje tem mais de 200 músicas que o senhor deu pra ela do céu cada coisa mais linda produtora canta absurdamente bem mansão é a coisa mais linda mas é um preço que se paga os pais não querem esse esforço eles não querem se abaixar eles querem eu mando e acabou você engole porque eu engoli você engole o choro é horrível isso não é Jesus isso é o diabo Jesus é amor Jesus é dá limite isso pode isso não pode mas é a forma você está vivendo isso olha aí sua filha eu conheci hoje linda por dentro e por fora o relacionamento eu percebo que existe admiração mas assim eu acho que o que ela mais viu na nossa vida na minha vida com a Lilian era Deus porque em casa a gente só falava de Deus a gente sempre viveu Deus então não era uma coisa imposta entendeu e hoje eu falo ela é mais crente que nós tem um padrão muito mas muito sério a minha filha também é mais crente do que eu me lembro quando ela ela teve um namorado e eu virei pra ela e falei assim ela é muito séria né e ela falou vou namorar sem beijar na boca eu sempre ensinei pras pessoas comece pela amizade não comece pelo beijo e ela vou namorar sem beijar na boca e ela foi muito rígida já tava namorando há seis meses e não beijava e o rapaz já gostando dela né eu falei filha você é muito dura tem pessoas que eu digo vários casais que eu já disse os casais dois muito duros muito reprimidos eu falei gente vamos liberando aí vamos pegando na mão vamos começar a liberar até pra ver se tem química eu não sou radical com todos eu digo não comece pelo beijo isso que você tá falando é verdade porque tem essa essa tendência de nunca poder namorar nunca poder pegar na mão se não tiver química exatamente eu falo isso você sabe que o primeiro casamento que eu fiz os dois tinham esse namoro desse jeito e aí depois foi um problema 40 dias problema sem ter sexo aí eu chamei o rapaz fechei a porta e falei confessa ele falou assim como assim confessa o que eu falei confessa que você é gay aí ele falou não não sei o que eu falei meu amigo uma moça linda dessa jovem 40 dias não aconteceu nada confessa não tô aqui pra te acusar nem nada só que você tem que ser sincero com ela aí ele confessou aí eu chamei e falei você ainda pode anular esse casamento ela não quis não quis permaneceu dois anos com ele depois separou hoje ela tá casada teve uma chance de anular então eu quando eu saí daquela situação eu falei se não existe nada se a pessoa não tem uma atração tem que tomar cuidado eu oriento muito o seguinte nem todos são aptos pra namorar até o altar sem beijo porque muitos que precisam namorar até o altar sem beijo são aqueles que tem vem pra igreja com um passado muito podre isso então esses pra eles um beijo não é um beijo puro é um beijo que remete o corpo reage com lembranças obscenas podres e ele não consegue ou ela não consegue se manter em santidade então o não beijo até o altar não é pra todos não é uma doutrina o que eu digo que é doutrina é princípio da palavra é não se começa namoro por beijo é lógico não pode ser não tem beijo na bíblia nem namoro não pode ser atração física exato a atração física tem que estar no início mas a atração física não pode ser só isso isso mas eu digo assim vamos na prática pastor vai começar a namorar vai como é que é namoro de crente vamos pra bíblia não tem beijo na boca na bíblia não tem o namoro no estilo que a gente vê hoje na bíblia na bíblia era uma amizade um namoro um noivado e um casamento vamos fazer o protocolo do reino vamos ah depois que eu já tenho certeza e convicção ele é virgem eu sou virgem o que a gente faz vai dar selinho na boca tem que dar selinho tem casais que eu mando dar selinho vai dar selinho por que? vocês estão igual irmão estão igual irmão não estou vendo química nenhuma não estou vendo um fogo sair tem que sair umas faíscas aí não fogo vai ser com alguém se não for com com namorado vai ser com alguém as pessoas não sabem disso elas pensam muita gente pensa que eu sou assim bitolada não sou bitolada não meu bem tem gente que a gente manda beijar na boca tem gente que eu falo assim tá dando selinho não tá esquentando dá uns beijos de linhão pra ver se o negócio aparece aí se não termina o namoro porque não dá pra brincar com isso eu a partir daquele momento eu falei o seguinte olha se você não sentir no rapaz aquela vontade que você tem que falar para isso aí é uma coisa perigosa perigosíssima 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 porque o jovem o jovem se ele não tiver tendo atração pela namorada ele vai ter por alguém então eu acho que tem que ter a química agora tem que ter obviamente eu sempre falei mas é a postura da mulher que vai determinar porque o homem não tem o poder eu falava assim se a menina é santa ela leva muito bem o relacionamento eu falava assim como é que ele é ele fica querendo alguma coisa que é pai então tá bom segura segura mas é porque então ele é homem pros príncipes eu falo muito isso presta atenção enquanto você tem condição de ter controle presta atenção quando você vai sair com a menina a primeira vez aí você vai buscar ela no prédio ela desce com uma leg em branca partida na frente com o sorriso do camelo marcado ela desce atrás enfiado no rex ela desce com decote lá com os peitos pulando pra fora você é um homem de Deus príncipe santo aí ela me desce você é um príncipe você olha peito cara sorriso de camelo peito cara você tem que ser homem o suficiente enquanto você tem condição de dizer olha mariazinha primeira coisa vamos supor que o nome dela é mariazinha o seu é joãozinho meu personagem fixíssimo primeira coisa que você vai dizer pra ela dá uma aula aqui rápida mariazinha primeiro você elogia ela tá querendo ser elogiada ela tá desesperada essa mulher maluca então você vai dizer a primeira coisa que você vai dizer tá linda mariazinha você tá linda você tá perfeita você tá linda escultural porque é o que ela quer ouvir depois que você disser isso ela vai dizer obrigada obrigada você vai dizer agora você volta e troca essa roupa porque eu não vou conseguir conversar com você a noite toda o que? não vou conseguir porque os seus seios estão quase de fora eu não vou conseguir olhar seu rosto eu só vou olhar seus seios você é muito bonita de corpo cobre isso tá muito sexy pastor eu não tenho coragem de falar isso pra uma mulher você tem que ser homem o suficiente pra falar cara porque se você sair com essa mulher desse jeito essa mulher vai te destruir ela tá dizendo pra você com a aparência dela o seguinte eu vou te arrebentar se ela disser ai que absurdo é marxismo ela tá dizendo pra você eu vou te arrebentar se ela disser me perdoe desculpa eu achei que tava legal e voltar ela tá dizendo eu entendi que eu tô sendo sensual aos teus olhos eu vou te respeitar eu vou cuidar te ajudar a não se arrebentar não se quebrar não pecar a gente precisa entender e discernir tanto o homem tem que ter um posicionamento como a mulher agora o homem só consegue ter agora na hora que ele acabou de começar quando ele se envolveu beijou sentiu a cinturinha acabou meu filho ela domina você pra ver da tua vida você tá lascado e depois ela não vai querer ela vai crescer na força dela e você vai sofrer por quê? porque a mulher quando ela casa se ela casar liberando tudo ela quer mandar em você depois do casamento quando a mulher casa mandando antes de casar ela manda 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 aí tudo vai dando certo o cara respeita ela manda ele respeita ela casa ela quer ser submissa quando a mulher casa desde o primeiro dia que saiu ele pagou a pizza ela deixou ele beijar minha filha você custou uma pizza Jesus morreu por você numa cruz você custa o sangue como é que você libera um beijo pra uma pizza? pelo amor de Deus quando um homem beija você sem ser seu marido logo de cara num namoro já começa pegando beijando você se submeteu ao cara que não é seu marido por quê? porque Deus não quer que você libere a submissão ela só pode ser dada no dia do casamento a mulher olha pastor é cada espírito de mula é cada espírito de jegue que baixa parece que baixa um espírito de mula nas bichas elas ficam tão lesadas eu falo minha filha não é possível que você não entendeu que o homem ele vai testar até onde ele pode ir entendeu? o cara quer entrar dentro de você no primeiro dia que ele sai com você isso pro homem sexo não é o começo pra mulher o sexo é o começo a pessoa do mundo é assim ai fomos pro motel fizemos o sexo a mulher né ai foi lindo ai vamos começar uma nova linda história de amor não não fofa na cabeça dele não é igual na sua na cabeça dele é próxima pro homem o sexo é o fim pra mulher o sexo é o começo de uma jornada de amor e de romance amada pelo amor de Deus vai fazer maratona vai fazer culto das princesas você e o homem vai fazer maratona dos príncipes culto das princesas tem duas aulas sobre compreendendo a mente sexual do homem você vai dominar entender a mente do homem como é que o homem pensa você não entender você nunca vai saber se relacionar o homem não é igual você a cabeça dele você tem que fazer com que o sexo seja o início pra ele como que ele vai ser o início na hora que ele for te ver pelada primeira vez depois que ele cumpriu todos os protocolos na noite de núpcia ele vai olhar ele vai glorificar o senhor agora tá liberando antes com aquela conversinha dele a gente já é namorado mesmo a gente já vai casar mesmo já tá na reta final mesmo libera aí aí a abençoada vai e libera ele termina no dia seguinte ele termina duas semanas depois eles vão ficando frios aí ele foi ficando frio terminou pelo whatsapp pastor que eu mais recebo menina era crente se guardou virgem namorou quatro anos o menino água mole pedra dura tanto bate até que fura não se namora quatro anos beijando na boca você quer namorar quatro anos namora dois sem beijo ele não chega em quatro anos se você namorar dois anos um cara sem beijo o bicho vai o fogo sobe que chega vai pro cérebro vem de baixo pro cérebro o bicho no instante ele arruma emprego ele trabalha ele arruma no instante mas as abençoada pra não xingar elas estão aqui liberando tudo libera tudo aí o cara ai meu Deus a vida tá ganha eu sempre comi de graça nesse restaurante não vou precisar pagar nada quem sempre comeu de graça vai pagar? não vai come de graça todo dia pega de graça todo dia aí um dia ela fala agora tem que pagar 10 reais 10 reais é muito caro pra quem pegou de graça é ou não é? é duro de entender mas você tem que entender porque se você não entender olha só pastora Sara você é muito radical não sou radical sou tua amiga eu tô te falando o seguinte tem coisas que são espirituais exemplo bom encontro o servo de Abraão ele orou Deus me dá o bom encontro em Gênesis 24 me dá o bom encontro o bom encontro é sobrenatural quem faz o homem certo e a mulher certa se encontrar na terra é só Deus é Deus nós não temos esse poder por mais que você seja inteligente que você ore só Deus faz o bom encontro é sobrenatural agora não beijar no início conversar serem melhores amigos não é espiritual é racional é a parte que Deus te deu inteligência pra você fazer agora eu orei aconteceu da gente se conhecer aí eu sinto um arrepio vou beijar onde que tá a inteligência da pessoa aí depois que casa agora não é espiritual agora é racional depois que casa eu digo namore tentando o máximo possível colocar longe o contato físico pra quando você casar o contato físico ser seu foco quando você casa o foco tem que ser esse mas não namora com o contato físico pra casar pra bater boca bate boca antes abençoada não e tem inclusive oportunidade de decidir se quer mesmo namoro é pra isso só descobre se você bater boca quando o casal casa beijando 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 muito eles vão discutir depois de casado eles não vão fazer sexo eles vão discutir vão ajustar e eu falo quer casar pra quê? pra discutir ou pra fazer sexo? aí vem o pastor Claudio Arte e fica fazendo aqueles vídeos ah, se você pensa que você vai casar pra fazer sexo coitado porque o pastor Claudio tá falando pros casais que já casaram fazendo a coisa errada ele tem que falar pra esse povo eu digo pra você que ainda não casou quer casar pra fazer sexo? faz o negócio direito você primeiro namora pra discutir você namora pra você se estressar você namora sem beijo sem pegar na mão sem nada você namora pra estressar porque se no namoro vocês conseguirem não ficar longe um do outro mesmo sem beijo e você amar a companhia e for melhores amigos quando entrar sexo nessa equação vai ser um fogo vai ser um negócio muito sério compra o estoque aí de pó glóis dos hidratantes que vai precisar tá? a lua de mel vai ser um fogo da lava cheia aí um negócio muito forte então não eu namoro beijando um beijo na boca pegação vai casar pra bater boca discutir de se estressar simples assim porque quem come bolo de chocolate com sorvete dois anos casa come de loco limão de loco limão 40 agora come de loco limão dois anos casa pra comer bolo de chocolate gente nós vamos ter que ir pro final do nosso podcast é muito assunto né mas com a Sara não pode ser um só não viu tem que ter o tem que ter o segundo porque eu nem entrei nos outros temas né mas assim eu acho que tá muito claro pra vocês é uma visão de uma mulher que tem recebido de Deus uma direção amém pra tratar disso é um é um eu confesso que é uma uma visão bem radical né mas muitas coisas que ela tem falado eu consigo perceber que casais que levaram pra isso até eu até brinco né eu eu e a Lilian a gente ficou seis meses como amigos olha que lindo fizeram protocolo falando todo dia fizeram protocolo olha aí nem sabia quando começamos a namorar em um ano a gente casou olha aí porque eu falei pra ela eu preciso casar mas você não morava numa cidade e ela na outra vocês se viam sempre é em um ano ou você morava numa cidade e ela em outra não morava na mesma cidade pronto então vocês se viam sempre em um ano e meio ah seis meses de amizade mais um ano de namoro e noivado se você ver todo dia e você mantém a santidade você vai conversar muito conversar muito não a gente falava ao telefone todo dia não dava pra se ver todo dia porque eu estudava e trabalhava mas vocês se viam toda semana toda semana pronto namoro que tem que durar mais do que dois anos é namoro à distância você não conhece uma pessoa à distância em dois anos quando as pessoas me perguntam pastora namoro à distância funciona só só se você namorar sem beijo não e muito do que você falou olha no primeiro ano aí dá no primeiro ano de casada a gente não se largava pronto era o tempo inteiro a gente estudava no Palavra da Vida a gente ficava o tempo inteiro de mão dada agarrado tava no romance até fizeram uma vez uma charge na escola que eu fiquei furioso foi fiquei furioso eles fizeram lá os alunos babando por causa da gente se pegando mas não era nada de se pegar era carinho porque eu sou de toque ela também comigo mas até hoje a gente é assim até hoje a gente é de pegar na mão vocês começaram como amigos vocês são companheiros e a admiração e eu falo eu falo eu não troco ninguém por essa mulher aliás eu costumo dizer vocês podem bater na minha cara não troco ninguém por essa mulher não troco essa mulher por ninguém eu falo vocês podem bater na minha cara mas não toque não levante a voz com ela porque vocês vão ver o pior lado desse calabres aqui não toca na minha protegida não, uma vez um amigo que era pastor eu ganhei ele pra Jesus sabe, discipulei foi uma história linda um dia ele chama a atenção da Líria na frente da igreja ah, Jesus amado eu já era pastor e eu virei pra ele e falei olha, a próxima vez que você se dirigir pra minha mulher do jeito que você fez eu vou te dar uma surra como você nunca tomou de ninguém na vida você nunca mais se dirige pra ela e ela viu isso? viu? aí ela eu cheguei não aí ela gamou de novo não, e aí é o que aconteceu ele deu um ano o primeiro olhar lá de trás ainda aumentou potencializou ele deu um ano e foi embora da igreja eu falei já vai tarde porque se não tiver respeito pela minha mulher entendeu? o pessoal sabe que com ela ninguém pode tocar nem ali nem a Érica perfeito e vocês passam muito tempo conversando vocês riem juntos não quando a gente depois que a Érica casou a gente morria de dar risada e vocês morrem de rir juntos tempo inteiro isso é amizade isso é amizade eu falo pras pessoas o seguinte se você não construir a base do relacionamento com uma amizade se você construir pela atração a base não pode ser a atração a idade vai chegar as libidos mudam os hormônios mudam o que sustenta o envelhecimento junto é a amizade é o prazer e a coisa mais linda que tem eu falo pra ela a gente todo dia fala que se ama e eu falo pra ela coisa linda você poder passar uma vida inteira com uma pessoa que de fato é a sua metade ela foi pro spa e eu fiquei que nem uma barata a Érica falou assim você tá parecendo um cachorro procurando rápido mas é gostoso que dá uma saudade eu fui buscá-la tem aquele momento é uma delícia não é lindo gente eu tô falando isso pra vocês porque o que Deus preparou pra você pra pessoa que Deus vai colocar como seu companheiro é o que a Bíblia diz ser uma só carne amar eu digo pra Lilia eu falo eu amo estar com a Érica minha filha o Ramon meu genro meus netos são minha paixão mas eu amo ficar só com ela perfeito alegria ela me basta eu tô com ela a gente tá rindo a gente tá o tempo inteiro são melhores amigos melhores e ela fala pra mim você é o meu melhor amigo e eu falo você também esse é o segredo do casamento esse é o segredo do casamento eu falo pra todos os solteiros você quer casar pra envelhecer juntos ou você quer casar só pra enquanto o sexo durar ah eu quero casar pra envelhecer juntos construa a base deixa eu fazer uma última pergunta uma última pergunta pra Sara Shiva você tá esperando o seu príncipe isso eu espero agora e como é que você acha que ele vai ser mais de 22 anos porque você é forte eu sou chata forte temperamento forte tem que ser um camarada mas eu sou muito submissa à autoridade eu sou muito submissa à autoridade eu não pareço porque eu tenho um jeito muito assim eu sou muito direta mas o que você espera dele você espera alguma aparência aparência física ou pouco importa aparência física o senhor me deu algumas eu tive algumas visões já com ele Deus não me deixa ver o rosto mas eu já tive algumas visões o senhor me deu algumas visões pra eu entender como é até porque Deus mudou meu gosto desde a minha conversão eu mudei de gosto comecei a não achar tão interessante um tipo físico que antes eu gostava comecei a achar bonito outros tipos físicos e eu percebi que Deus estava já me preparando pro meu bom encontro quando acontecesse Deus me avisou que vai demorar muito isso acredito agora que está começando a acabar o meu tempo de espera porque já tem muito tempo mas no início quando ele começou a me entregar o meu ministério ele me disse que eu ia caminhar muitos anos solteira ele disse pra mim que eu tinha um ministério nesse sentido e por isso eu tenho essa tranquilidade que as pessoas ficam assustadas como é que você está tão bem tranquila porque Deus me avisou e está exatamente acontecendo como ele me disse o cara pra mim eu não tenho nenhuma ilusão infantil imatura eu espero o homem que Deus vai me dar ser primeiro lugar o meu melhor amigo em primeiro lugar ele precisa ser o meu melhor amigo então eu espero em primeiro lugar encontrar nele esse prazer de estarmos juntos de conversarmos de ter tempo a gente sentar pra bater papo e não ver o tempo passar e o prazer de estar juntos sem se tocar sem ter nenhum tipo de contato físico o prazer da companhia em primeiro lugar é o que eu espero e pra isso acontecer esse prazer da companhia acontecer tem muitas coisas primeiro nossa comunicação tem que fluir isso não se fabrica não dá pra você forçar uma comunicação sabe por exemplo a minha filha nós temos comunicação completamente diferente eu sou uma pessoa da comunicação direta e ela da comunicação indireta então quando eu quero ir a um cinema eu falo vamos ao cinema tá você aceita ela já diz assim eu pensei de repente quem sabe a gente ia ao cinema o que você acha são pessoas da comunicação mais indireta então a sorte é que a gente não tem que viver o resto da vida juntos porque é muito difícil se comunicar porque as vezes eu falava vamos ao cinema ela entendia que eu tava indireta que eu não queria tanto assim e quando ela falava quem sabe eu entendia que era quem sabe e não era quem sabe ela tava realmente sabe querendo fazer a coisa mas ela ia pelo escanteio tem pessoas que tem comunicação muito diferente isso dá um problema dentro do casamento fica a vida inteira dando boi na linha dando problema de comunicação então eu espero encontrar esse amigo aonde a nossa comunicação flua a gente é fácil flui você sente isso no seu casamento flui você não tem que fazer muita força vocês se comunicam no olhar você entende ela muito fácil ela te entende muito fácil isso é natural isso não se compra eu não falo nada mas que eu tô triste por alguma coisa e eu não sou de chegar e abrir e falar imediatamente ela fica me cutucando o que que aconteceu o que que aconteceu porque há uma comunicação tão perfeita isso pastor não tem dinheiro que compre não tem força da mente que faça acontecer ou é ou não é ou existe ou não existe é por isso que quando a pessoa casa sem isso ela fica lutando pra viver é um suplício viver junto porque não muda ou é ou não é igual o tom da pele entendeu você pode até bronzear um pouquinho mas vai voltar pro tom da pele que é entendeu ou é ou não é então eu que eu espero eu sou madura nesse sentido eu espero um amigo eu espero alguém que eu vou fazer ai que delícia tá junto eu não vejo tempo passar que gostoso tá com essa pessoa e também espero que ele me ganhe nas discussões de forma muito classuda que eu sei que ele é extremamente classudo um dos sinais que eu ensino no meu livro e ensino pros príncipes e ensino pras princesas é esse um dos oito sinais no meu livro eu falo oito sinais que você não pode casar sem eles são oito então eles são bem básicos sabe uma casa você vai comprar uma casa o que que é básico banheiro é básico vaso sanitário é básico chuveiro é básico ter porta e fechadura é básico é básico não é luxo agora ter uma jacuzzi no meio do seu banheiro já é um luxo eu não preciso ter uma jacuzzi no meio do meu banheiro pra poder ser feliz mas eu preciso ter o mínimo do mínimo de uma casa beleza mesma coisa é o casamento oito sinais básicos básicos ou seja não case sem um deles não case com sete sinais nem com seis só case com os oito um dos oito básicos é esse no namoro você tem que o homem tem que ser mais inteligente emocionalmente do que a mulher a mulher não admira um homem que ela tem que ser a pastora dele que ela tem que ser a mentora dele ela vai perder o desejo ela não vai conseguir se submeter a submissão será dolorosa pesada cansativa um fardo e quando a mulher tem no homem esse olhar uau ele me ajuda ele me ministra ele sabe mais que eu ele é mais inteligente que eu a mulher não tem que fazer força ela se submete prazerosamente então obviamente que Deus me mostrou qual é o truque o truque é um truque que nenhum homem consegue fingir já tive muitos pretendentes já saí pra almoçar com muitos pretendentes já saí pra jantar com muitos pretendentes e por mais que o homem se esforce ele não consegue fingir inteligência ou é ou não é então numa dinâmica de conversa tem homem que ele tenta seduzir com a inteligência mostrar serviço mostrar Deus falou comigo blá blá blí blí e eu sou uma pessoa legal de ouvir mas tem coisa pastor que eu dobro janto no sanduíche entendeu então o meu o meu vai me jantar no sanduíche com os classe ele vai me quebrar em duas palavras e eu vou fazer hum glórias né sem barraco sem humilhação sem nada ele vai mostrar a superioridade dele sem fazer força eu não caso não adianta eu sou chata pastora Sara você acha que você vai casar algum dia olha um dia que eu casar digo pra vocês o mar abriu segunda vez na história primeira vez é quando o Moisés passou com o povo segunda é quando eu casar quando eu casar você pode falar o mar abriu de novo gente eu sou chata mesmo não vou mudar não quero tô feliz assim pra Deus não é nada impossível e a hora que chegar o meu todos que duvidaram vão ficar vendo pela televisão viu porque eu tenho minha lista do sabor de mel na minha lista eu sei quem acreditou e quem duvidou então pode começar se arrepender aí se tu duvida tem amigos meus que falam assim você vai me convidar né eu falo eu sei se tu duvida se tu acredita porque se tu duvidou tu vai ficar eu vendo da televisão mas enfim é muito importante pra mim isso porque eu não tenho esse desespero eu não tenho essa idolatria com casamento o Brasil é um país que idolatra casamento idolatrar casamento pastor é isso aqui ó ah você só é feliz se casar nem todo mundo nem todo mundo claro claro a bíblia diz que alguns nasceram celibatários pelo amor gente gente olha só você precisa ser feliz antes de casar porque eu não quero casar com um homem que não é feliz você não casa pra ser feliz eu não quero casar pronto e eu não quero casar com um homem que não é feliz como é que eu vou começar a conversar com um cara e eu vejo ele uma angústia em pessoa ele é um vazio em pessoa ele é desesperado ele quer me fazer eu ser o ídolo dele sai fora Deus me livre eu quero um cara completo resolvido pleno em Deus doido pra uma companhia maravilhosa ninguém é burro então todo mundo esperto queremos somar coisa boa então existe uma maturidade entende que não é aquela aquela meninita aquele romancezinho romance é consequência entendeu existe um entendimento dentro de mim muito tranquilo e eu sei que na hora certa Deus vai fazer quando ele aparecer vai todo mundo ficar assim ó meu Deus Jesus exagerou hein e eu vou falar pois é todo mundo vê a colheita mas não sabe como é que foi a semeadura do negócio né aleluia que coisa maravilhosa foi tremendo obrigado por ter estado aqui eu também fui muito ministrada eu tenho certeza que você eu tenho certeza que você deve ter curtido demais nós falamos de muita coisa aqui vamos ter os cortes também e eu quero pedir que todo mundo que gostou que foi tocado por essa palavra possa compartilhar né pra que muita gente seja abençoada sua última palavra olhando pra aquela câmera e comentem coisas boas porque vai ter gente xingando não vai? vai ter gente xingando comentem é bom quando xinga comentem coisas boas pra dar uma equilibrada aí nos comentários tá mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte Deus pode fazer qualquer transformação desde que você esteja disposto disposta a ser transformado dá um trabalho terrível ele nunca disse que seria fácil ele disse que no mundo a gente ia ter aflição e tribulação e é assim mesmo Jesus nunca mentiu pra gente mas ele disse que a gente ia vencer e a gente ia conseguir você quer? ele quer quem poderá impedir? agindo Deus quem impedirá? então se levanta hoje entra no teu quarto clama ao Senhor estabelece relacionamento diário com o Senhor vá a uma igreja procure uma igreja cristã busque a Deus e o Senhor vai fazer grandes coisas acontecerem na tua vida amém? tô muito feliz obrigada pela audiência que vocês nos deram gente, olha que Deus te abençoe obrigado por ter estado aqui com a gente até esse momento que o Senhor fique com você com a sua casa com a sua família com os seus sonhos Deus te abençoe muito se você tá aqui ainda não se inscreveu no meu canal se inscreva também vai lá se inscreva no canal da pastora Sarachiva 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 meu canal no Youtube Sarachiva siga-me também no meu canal do Telegram que é pastora Sarachiva no Telegram tem conteúdo exclusivo pra vocês e lá no Telegram tem o meu grupo dos solteiros no meu Telegram que é o grupo que eu tenho só solteiros adultos você é solteiro adulto solteira adulta corre lá no meu canal pastora Sarachiva que tem o grupo dos solteiros e no Instagram Sarachiva também é isso aí gente beijo grande no coração de todos vocês fiquem com Deus e até a próxima Tchau 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 Tchau